Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada, sou seu amigo Flávio Valle, de volta com mais uma live pelo YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a saga de Anu e o propósito final. Ela, Cassiana de Biasi, já esteve aqui conosco uma vez, duas, essa é a terceira. Engraçado, Cassiana, que você aparece por aqui uma vez por ano. Você teve a primeira, um ano, passaram-se mais, um ano você teve. Quanto tempo faz da última live, lembra? Boa noite, Flávio, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, eu acho que deve fazer mais ou menos um ano, não estou bem lembrada das datas, mas é mais ou menos isso, não consigo lembrar, te confesso, mas acho que faz um ano, sim. Está aparecendo aquela canção, hoje estão fazendo um ano que você se for, lembra? Ainda bem que você voltou. E como é que está o clima hoje, onde você se encontra, onde você está? Então, eu estou em Porto Alegre, a gente está com o clima mais ou menos, agora deve estar em torno de uns 10 graus, mais ou menos. Está um pouquinho frio, até vou ligar o ar, de ser bem honesta, está um pouquinho frio, mas já esteve mais. A gente encarou aí um, dois graus o inverno todo, agora já está ficando melhor um pouco. Muito bem. Bah! Está muito frio 10 graus, Tia. Eu estou aqui, você sabe que eu moro dentro de uma nave. É. E no interior de minha nave, acabo de verificar no painel 26 graus. Cassiana de Biasi, você foi abduzida por estes últimos dias, neste último ano, ou não? Não, eu confesso que eu não tive o prazer de ser abduzida. Nem uma vez, hoje. Isso nunca aconteceu. Eu tive algumas experiências, assim, do tipo extrasensoriais, mas eu não tive, diferente de algumas pessoas que já tiveram essa comunicação mais direta, né, com seres de outras dimensões, eu não tirei a ter. Eu vi discursivadores já, nessa dimensão física 3D, mas eu nunca fui, nunca fui abduzida. Não que eu saiba, não que eu me lembre. Talvez tenha sido. Há quem diga que, né, meu? Talvez foi, né? Mas eu não tenho essa consciência. Não sei se aconteceu. Acho que não. Você sabe o que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela é abduzida, reconfigurada dentro da nave, e a sua memória é feito um procedimento para ela não se lembrar do que aconteceu naquele episódio, e ela tem a sensação de que nada aconteceu quando ela foi tratada, reconfigurada, ajustes foram feitos no seu avatar, holográfico, e por aí. Sabia disso? Eu já li teorias a respeito disso, Flávio. Aconteceu comigo uma vez, era o verão, eu estava indo para a praia, e eu precisei parar na estrada para usar o toilet, e aí eu entrei num lugar, assim, tipo, um posto de gasolina, assim, de beira de estrada, e as pessoas estavam muito estranhas, muito estranhas, assim, as pessoas. Eu entrei no ambiente, as pessoas, todo mundo parou, assim, me olhou. Tinha um clima apesado no ar, assim, aí até me arrepia. Aí eu fui, eu fui no toilet, e o toilet, ele era estranho pra caramba, porque ele era todo de azulejos brancos e pretos, fazia uns losangos, umas coisas meio desconfortáveis visualmente, assim, né? E eu tive uma sensação muito estranha lá, porque eu não sei se era efeito visual daquele tipo de azulejo, mas o azulejo começou a, aquele preto e branco começaram a entrar um dentro do outro, assim, começou a criar, tipo, um túnel, um negócio muito estranho, uma energia muito estranha, e ele tava extremamente limpo, limpo, assim, assiado, como se tivessem feito 15 faxinas uma em cima da outra naquele banheiro, sabe? Tava muito limpo, e aí eu tive, me veio um pensamento que alguém tinha sido assassinado ali há pouquíssimo tempo, assim, sabe? Ai, que horror! E eu... Como se tivessem limpado bastante pra esconder o crime. Exato, e como se eu tivesse, assim, entrado naquele lugar, fazia, sei lá, pouco tempo que alguma coisa horrível tinha acontecido ali, sabe? Eu saí de lá rápido, as pessoas ficaram me olhando, eu saí com aquela cara de paisagem, assim como nada aconteceu, e eu entrei dentro do carro, e eu contei pra pessoa que tava comigo na época, e daquele ponto da estrada, até eu chegar no meu destino, eu não lembro de mais nada. Será que você não entrou em sete além, numa outra dimensão? Eu não sei. Eu compartilhei esse ocorrido com algumas pessoas no nosso grupo de debates, e teve uma pessoa que disse que eu fui obduzida. Não, tu foi, te levaram, te levaram, te analisaram, te trouxeram de volta, e eu tive realmente um apagão, assim, de, sei lá, faltava 100 quilômetros pra chegar no destino, e eu não me lembro. Essa sua história também me lembra aqueles filmes antigos, de estrada, postos de gasolina, pânico na floresta, lembra? Tipo, sei lá, eu entrei ali nos homens de preto, e aconteceu alguma coisa meio sinistra, assim. Mas, de episódios, assim, que eu tive bastante lucidez do que aconteceu, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, a minha avó paterna, ela morava conosco, eu já tava bem velhinha, e nós távamos sozinhas em casa, né? Daí ela disse assim, filha, o que que aquele casal ali tá fazendo? Daí eu olhei assim, que casal, vó? Aquele casal ali na janela, tão namorando, e não tinha nada, né? E eu dei corda pra vó, é mesmo, vó, o que eles tão fazendo? Ah, eles tão namorando. Daí ela disse assim, ó, o rapaz tá vindo pra cá. Digo, é, e o que que ele tá fazendo? Daí a vó disse assim, ele tá mexendo nos meus perfumes. Mas, a vó falou isso, e eu senti um aroma de perfume exalar no ambiente inteiro, assim. Eu não vi nada, nada se mexeu, nada, mas aquele aroma de perfume invadiu o quarto inteiro. Então, ela viu algo que eu não vi, e a única prova que eu tive daquela ocorrência foi o aroma do perfume dela se espalhando pelo quarto. Puxa. Que interessante. Que legal, né? É. Começaremos, então, a falar do nosso tema a partir de agora, depois nós daremos continuidade às tuas histórias, que são muito legais. Pessoal, já dá o like, o joinha, pra reforçar o nosso trabalho. A live vai subir, ganhar relevância, e ser recomendada na plataforma, na plataforma, muito mais com o apoio de vocês. Quem puderem também, tem o superchat, supersticker, seja membro, você que puder, o pandeirinho tá aqui pra te agradecer, ó. Viu? Vamos fazer esse pandeirinho tocar hoje. A gaitinha também, tá tristinha aqui, querendo ser tocada. Gaitinha Encantada, tá aqui. É isso aí. Cassiana Debiase, conte-nos tudo sobre a saga de Anu, a saga Anunaki, o propósito final. Não nos esconda nada, por favor. Então, a saga Anunaki, ela é um conteúdo extremamente interessante, né? Eu conheci esse conteúdo através de alguns grupos de estudos, que eu também participava muitos anos atrás. Pra quem não conhece, esse conteúdo é do Bertus, do canal Caminando Alicendeiro. Então, eu até peço pra galera dar uma moral pra ele, né? E poder curtir também esse conteúdo original feito por ele. Ele ficou dois anos e meio desenvolvendo esse trabalho. Então, esse trabalho é baseado tanto em pesquisas de livros sagrados, livros apócrifos, pesquisas que ele realizou de fontes, por exemplo, de dissidentes dos programas espaciais, que acabaram revelando coisas. E de fontes canalizadas. Mas, inclusive, no penúltimo episódio da saga, ele revela uma parte dessas fontes dele, né? Ele cita nome, diz quem são. Então, é bem legal, é bem interessante. E ele levou dois anos e meio produzindo os vídeos. Ele não revela em momento nenhum quanto tempo ele levou produzindo o conteúdo. Então, isso a gente não sabe. Pode ser um trabalho aí de 10, 20 anos de uma vida. Mas a produção dos vídeos levaram dois anos e meio, né? E eu levei cinco anos pra traduzi-los, né? Eu tomava pressão, né? Do pessoal, tipo, vai, vamos lá. Faz logo, né? Mas a gente enfrenta desafios. Meus desafios são iguais aos de todo mundo. Eu tenho trabalho, enfim, vida, família. E o canal, ele é um hobby, né? Agora, até esse ano, depois de tudo que aconteceu, enfim, no nosso planeta, né? Eu acabei dando um pouco mais de energia, né? Pra esse projeto. Mas, enfim. Só falando um pouquinho, eu gosto muito de esclarecer que esse conteúdo não é meu. Esse conteúdo é uma tradução. E é um prazer pra mim poder traduzir esse material e compartilhar com os nossos amigos brasileiros, os nossos amigos de Portugal. Porque esse tipo de conteúdo, infelizmente, ainda não roda muito na nossa língua, né? E caiu no gosto da galera. A galera gostou, achou legal. E, enfim, vamos aqui falar. A saga não revela tudo, tá? Ela não revela o propósito final dos Anunnakis. Ela traz uma teoria alternativa que não pode ser tomada como a verdade absoluta, né? São indícios, são pistas que nos levam a intuir esta ou aquela hipótese com relação a essa criação do nosso universo local, com essa criação do nosso sistema solar, com a nossa própria história parlamentária, né? Essa suposta teoria da origem alienígena da humanidade. Mas a gente não pode encarar esse conteúdo como um conteúdo terminal. Tipo, ah, aqui está a verdade absoluta, enfim, questionável. Não é isso, né? Nem o próprio Mertos não posiciona o conteúdo dessa forma, admitindo que existem falhas, né? Que existem erros. Na própria história convencional existem esses erros também, mas enfim. Inclusive, você tocou no assunto o propósito final. A ideia até do título da nossa live é o seguinte. Depois que você derramar no tapete tudo o que você tem preparado para compartilhar conosco hoje, eu vou te fazer a pergunta. Na sua percepção, o que você entende que eles querem conosco ir na Terra, segundo o que você entendeu até hoje da saga? Mas essa pergunta você vai responder no final da nossa live. Vamos fazer igual aquele canal que... Para, para, para tudo. Só para fazer a suficiência aqui, o pessoal ficar conosco até o final, e você vai responder essa pergunta. A Malu disse aqui, ó. Admiro a Cassiana, sigo o canal dela e a saga me deu outro olhar. Gratidão, Cassiana. Gratidão, Flávio. Falo tudo. Gratidão, querida Malu. Fale tudo e não nos esconda nada. Portanto, continue. Vamos lá. Olha o poderinho, né? Para ela, né? Pronto. Continue. Obrigada, Malu. Um beijo para você, querida. Muito obrigada pelo carinho. Isso é importante, né, Flávio? Isso motiva a gente a continuar a fazer o trabalho. Bom. A saga, ela começa no episódio 1, abordando a teoria do conceito do multiverso, como o nosso universo foi criado, né? Então, ela traz esse conceito de que o universo é composto de um multiverso, que é uma teoria que a ciência agora está estudando com um pouquinho mais de seriedade. Ainda é tido como uma pseudociência, mas isso em questões esotéricas e místicas já é bastante aceito, né? Então, essa hipótese de que existem infinitos universos, de onde sai, inclusive, a própria teoria das realidades paralelas. Elas saem, justamente, dessa própria teoria do multiverso. Só título de curiosidade, né, a teoria do multiverso na ciência oficial, ela foi extraída de cálculos matemáticos quando os astrônomos tentam calcular a taxa de expansão do universo. Então, nessa tentativa de cálculos de expansão, nesses conceitos matemáticos, eles chegaram a uma equação que, antes do Big Bang, a gravidade poderia ter funcionado de uma maneira reversa. Então, a gravidade, ela tem uma lei, essa lei diz que matéria atrai matéria na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância. Então, é uma reação de atração e repulsão mínima. E os cientistas acabaram tendo um entendimento de que, lá no início desse universo, isso poderia ter agido como uma gravidade reversa, que eles chamam de teoria da inflação. Só atitude, né, de curiosidade, falando um pouquinho do multiverso. Então, a saga diz que, lá no começo desse multiverso, que é muito parecido com uma espuma cheia de bolhas de sabão, a vida existia exclusivamente em termos espirituais. Então, antes do Big Bang espiritual, antes do Big Bang material, houve um Big Bang espiritual. Então, esse Big Bang espiritual teria sido Deus explodindo a si mesmo e criando grandes partes de si próprio. Essas partes de Deus, que seriam as primeiras gerações de filhos angélicos, elas se afastaram da fonte, foram resfriando, foram densificando, até chegar a um status de densificação possível de começar a criar a matéria bariônica. Moléculas, partículas, nêutrons, prótons, fótons, enfim, né? Todas essas componentes que compõem aquilo que a gente chama de fisicalidade. Então, uma vez feito esse Big Bang espiritual e tendo nascido esses primeiros filhos angélicos, em algum momento, esses filhos angélicos perceberam que eles podiam criar a matéria bariônica, que eles podiam criar a fisicalidade, e nasceram os primeiros clusters, as primeiras galáxias, as primeiras estrelas e os primeiros planetas. E a estes corpos celestes foram dotados de consciência, para que eles pudessem também apoiar a cocriação, visto que grandes estrelas, em função das suas massas colossais, e como elas são capazes de dilatar o espaço-tempo, elas servem como um portal. Elas dão passagem às almas multidimensionais para que elas transitem entre um universo e outro. Então, grandes estrelas, quasares, estrelas de nêutrons e buracos negros, elas são entendidas esotericamente como portais estelares. E a própria ciência está também se dando conta dessa hipótese, né? Eu tenho um guiazinho, porque são muitos capítulos, né? Tem que dar uma espiadinha aqui. Isso aí. Enquanto você dá uma espiadinha, já vou aproveitar para agradecer a Cláudia, que nos ajudou com o Super Sticker. Valeu, Cláudia, pelo teu... Obrigada, Cláudia! E também o Marcos Valério. Alô, Marcos Valério. Valeu pelo teu Super Sticker. Gratidão, pandeirinho da sorte, trabalhando nessa live. Continue, Cassiana. Beleza. Então, nessa odisseia planetária, foram se criando, depois desses corpos galácticos, né? Dessas consciências celestes planetárias, foram se criando as vidas biológicas. Então, tudo aquilo que a gente conhece, seres insectóides, reptilianos, dragões alados, que respiravam metano, por isso que eles cuspiam fogo. E eles teriam, esses seres teriam chegado no nosso universo local, segundo a saga Nunaki, teriam entrado pela estrela de Higel, que é a estrela da constelação de Órion, que é uma super azul gigante, é uma estrela nova. E que foi por este portal Higel que entraram estes primeiros seres dessa dimensão para o nosso, para dentro do nosso universo local, né? Então, dentro de uma escala de tempo terrestre, vamos dizer assim, a saga diz que aproximadamente 8 bilhões de anos nasceu na estrela de Vega, na constelação de Lyra, o primeiro exemplar do ser humano adâmico, que seria Jesus Cristo. Então, que esse projeto adâmico, que é este homem, esse ser humano terrestre, que somos nós em termos, porque a saga discorre que nós somos, o Homo sapiens é um exemplar muito degenerado do que seria o ser humano adâmico original. Então, este projeto adâmico já estaria sido implantado em outros universos, já com êxito, com bastante sucesso, e nesse nosso universo local, o projeto adâmico foi implantado na constelação de Vega Lyra, e o primeiro exemplar deste homem adâmico teria sido Jesus Cristo. Eu estava pensando assim, Flávio, dar umas pinceladas, assim, porque como a gente já conversou sobre esses primeiros episódios, da gente dar uma pincelada um pouquinho mais rápida para a gente ir mais, mais para aquilo que a gente ainda não conversou. Não sei. Não se preocupe com o tempo, você está livre para falar tudo o que quiser, afinal, nosso lema, conte-nos tudo e não nos esconda nada. Combinado? Combinado. Então, o diretor desse nosso universo local é uma entidade batizada como Miká, que ele faria parte de uma grande e elevada hierarquia celestial. E este ser, essa entidade, ele teria dado à raça humana o DNA adâmico, o DNA celeste. Então, essa entidade, conhecida como Miká, que é o diretor deste universo local, ele, num ato de grande amor, ele concedeu à raça humana adâmica o DNA celeste, o DNA da fonte, ou o DNA Elohim, para que, ao longo do trajeto evolutivo do homem, o próprio homem pudesse se chamar Elohim, retornar à fonte e se tornar um co-criador junto com a fonte universal. Segundo a saga, o ser humano adâmico, que daí vem o nome Adão, justamente desse projeto adâmico, ele teria sido o primeiro ser biológico a receber esse DNA celestial. Que, por exemplo, os primeiros seres, como os insectóides e os reptilianos, eles não tinham esse horizonte evolutivo. Então, eles estavam travados abaixo dessa faixa do anjo que os criou. Como eles não tinham esse horizonte evolutivo, o Adão, o homem adâmico, foi o primeiro ser criado, o primeiro ser da criação com essa capacidade evolutiva de voltar para a fonte. E parece que justamente foi aí que começou a treta toda que acabou em nós. Porque, supostamente, em função dessa capacidade que o homem tem desse DNA adâmico, que as outras raças não possuem, rolou um ciúme bastante grande, especialmente dos seres reptilianos. não que eles não sejam um êxito genético. Eles são um êxito genético. Eles são seres de grande força, eles são multidimensionais, eles transitam de uma dimensão para outra com muita facilidade, coisa que nós não conseguimos fazer. Eles têm uma capacidade de sobrevivência, uma capacidade de adaptação a ambientes extremos. Eles têm um... Eles são muito fortes e muito poderosos. Então, eles são um tremendo êxito genético. Mas, em teoria, eles não teriam esse DNA que os deixariam com a semelhança de Deus. e desta revolta acabaram acontecendo nesse contexto de eles não poderem evoluir até esse nível de vibração de amor da fonte. Acabou que eles promoveram uma série de investidas contra a raça adâmica. Uma das grandes investidas que eles vieram a fazer foi a Grande Guerra de Or. Deixa eu dar uma espécie aqui que eu acho que a gente já está indo lá para o três, já. Ah, um detalhe importante. Esse ponto que a gente fala que o ser humano adâmico tinha esse DNA Elohim foi justamente o que permitiu que surgissem as hierarquias de mestres ascendidos. Porque tudo antes, até esse momento, eram seres angélicos. Eram seres celestiais, ou seja, eram seres que, na verdade, nunca encarnaram e já nasceram prontos em sua consciência, vibrando no amor incondicional da fonte. Então, o ser humano foi o primeiro ser que evoluiu até este nível. E foram daí que surgiram essas hierarquias de mestres ascendidos, que são essas hierarquias que estão mais próximas de nós e que a gente acabou dando nomes a essas entidades e aprendendo com elas. Uma coisa bem importante da gente citar é que os Anunnaki, eles não são uma raça, e sim uma facção comandada pelo pai e comandante autoproclamado Deus Anu, né? Mas eles são uma facção multirracial. Então, tem humano, tem reptiliano, tem insectoide, tem felino, tem todos os tipos de raça dentro dessa facção chamada Anunnaki que tem origem na constelação de Maia das Pleiades, no sistema de Maia das Pleiades. Então, isso é bem legal de colocar, né? Que os Anunnaki não são uma raça, e sim uma facção, sendo que os mais numerosos são justamente seres humanos e seres reptilianos. dentro dessa revolta dos seres reptilianos, o que que acabou acontecendo? Eles acabaram raptando e matando os seres humanos pra tentar extrair esse DNA Eloy. E, dentro desse processo, eles escravizaram, teriam, né, escravizado os greys pra que eles fizessem esse trabalho sujo de abdução pra eles, né? Então, ao longo de uma escala de tempo indecifrável, eles fizeram essas investidas contra o ser humano, utilizaram-se dos greys pra que os greys pudessem abduzir esses seres humanos pra que eles fizessem esses experimentos genéticos, tentando arrancar do ser humano esse DNA Elohim, porque a intenção deles era hibridar com esse DNA pra que eles pudessem se tornar tão grandes quanto a fonte e, inclusive, confrontá-la, né? E, desses experimentos genéticos, eles criaram um ser terrível, que foram os arpontes. Então, qual é a origem dos arpontes que o pessoal fala? Quem são os arpontes, né? Segundo a saga Nunac, os arpontes são uma hibridação entre o homem idâmico e o repetilhão. Então, surgiu uma raça terrível, multidimensional, com capacidades etéricas, com uma capacidade de manipulação violenta, nunca antes vista, e que se alimenta de energia psíquica ectoplasmática densa. Sentimentos de perversão, sadismo, ódio, raiva, sede de poder, vingança. Então, esses seres, dentro desse espectro dessa teoria que é relativo a eles, eles são seres dessa forma, né? E, então, e os primeiros, digamos assim, os repetilianos criaram um ser e os próprios repetilianos se tornaram o principal alvo desses seres. Esse é o legítimo criar o seu próprio demônio, né? Literalmente. Os repetilianos criaram os seus próprios demônios, eles criaram um ser e eles acabaram sendo as primeiras vítimas e as principais vítimas desse novo ser. Por quê? Justamente por essa característica de predador, essa tendência à violência, à dominação da raça repetiliana, tornou elas um alvo muito fácil para emergir a arconte. Então, eles se infiltraram na psique repetiliana e acabaram transformando eles em fantoches, segundo a saga, né? Foi isso que acabou ali acontecendo. Então, esses arcontes, eles criaram, eles foram evoluindo, eles evoluíram de forma muito rápida, principalmente em função desse DNA adânico, eles tiveram uma capacidade de evolução muito rápida, organizaram a sociedade deles em castas muito rígidas, com um sistema de controle baseado em dogmatismo e uma rigidez inflexível dentro das castas sociais, né? E eles também criaram, teriam criado uma tecnologia reencarnatória que seria capaz de descarregar a consciência desses seres, desses seres que viviam e após morrer, eles descarregavam a consciência deles para que eles voltassem para uma nova vida submetidos àquela posição daquela casta sem se lembrar das suas encarnações anteriores, né? E nesse meio tempo acabou eclodindo justamente a Guerra de Órion, que quando os arcontes se infiltraram nesse nosso universo local e antes disso eles já estavam se expandindo pelo universo, houve um enfrentamento da federação contra eles, eles até essa união de federações até conseguiu num determinado momento expulsar os arcontes, foi aí que surgiu a federação de autodefesa de Aldebaran e que surgiu a grande federação de Alcione, foi justamente dessa união de várias federações que conseguiram por um tempo expulsar os arcontes de algum determinado desses universos. Eles estariam, teriam ficado presos numa determinada retenção, para não falar a palavra aquela que a gente não pode falar, né, Flávio, ficaram presos numa determinada retenção e em algum momento eles conseguiram escapar e se infiltraram nesse nosso universo local justamente pela constelação de Órion, que é a constelação dos reptilianos aqui nesse nosso quadrante do universo. A constelação de Órion é a constelação, uma das constelações que mais concentra uma quantidade grande de reptilianos. então eles se infiltraram lá, se infiltraram na psique de pessoas importantes da sociedade reptiliana, como generais, imperadores, pessoas, pessoas relevantes da organização social e acabaram promovendo a Grande Guerra de Órion. O que que foi a Grande Guerra de Órion? Foi um enfrentamento de milhares de anos com o objetivo de destruir a raça dâmica. A raça dâmica quase perdeu esta guerra, quase perdeu esta guerra, até que um geneticista batizado pelo nome de Toranki, que seria um gênio, criou uma tecnologia revolucionária para criar clones humanos 100% funcionais e operacionais em pouco tempo. Essa tecnologia de clones, ela já existia, mas os clones levavam um tempo até amadurecer psicologicamente, fisicamente, e até estar prontos para a batalha, enfim. E o que que esse geneticista conseguiu fazer? Ele conseguiu criar uma tecnologia para fazer clones psicologicamente e fisicamente prontos em pouco tempo e com um fractal de alma. E essa foi a diferença na batalha. Por quê? Porque quando se utilizava máquinas na batalha ou esses clones ali meio morto-vivo, sem um fractal de alma, eram seres que não tinham uma motivação. Eles não tinham pelo que lutar. Uma máquina, por exemplo, está num campo de batalha, ela pisa numa mina e explode a si mesma porque ela não tem instinto de sobrevivência. É uma máquina, não é? E com essa inclusão desse fractal de alma foi toda a diferença que precisava acontecer para que a raça do homem pudesse começar a virar esse jogo. E segundo diz a teoria, o homem foi muito ajudado pelos felinos, pelas raças felinas de Oregon, que eu desconfio que os Thundercats são totalmente inspirados nessa teoria dos felinos de Oregon. então eles muito nos ajudaram, segundo a teoria disso. Deixa eu ver, deixa eu dar uma esquiada. Onde é que a gente está? Enquanto isso, você que está na nossa audiência, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda, já deixo aquele like maneiro para reforçar a nossa live, compartilhe o link, que valeu pela presença de todos vocês. Nós estamos ouvindo Cassiana Debiase e ela está falando sobre a saga de Anu e sua família. Muito bem. Continue. Tome uma aguinha para completar a água do radiador. Eu não sei por que que eu fico tão nervosa. Tipo, eu não estou olhando nada, eu não sei quantas pessoas têm, não me fala, pelo amor de Deus. Não, temos aqui, temos oito pessoas, oito pessoas. Não, duas pessoas. Eu ainda estou, não sei, gente, eu traduzi a saga inteira, conheço esse conteúdo de trás para frente e não sei por que cargas d'água e eu fico agitada, me dá um negócio. Fique tranquila que fora eu e você tem mais duas pessoas assistindo, só. Tá bom, tá, tudo certo. Você sabe quem são as duas pessoas? A minha mãe? Não. Errou. Deus e o mundo. Ai, meu Deus do céu. Não, mas eu vou dizer, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu, eu fiz três lives até hoje, as três com o Flávio. É, isso aí. E assim, quem acompanha o canal da saga sabe que eu não apareço muito. Tipo, tem 51 episódios que eu comecei outros projetos agora, né, depois, como a saga está começando a chegar no fim, eu dei o pontapé inicial em alguns outros projetos, né, tipo a saga caos. Tanto é que você veio no canal de ano em ano, pessoal. É. É preciso um ano inteirinho para convencê-la a se apresentar. Ai, meu Deus. E, pois é, daí, aí eu acabo, tipo, nesses 51 episódios, eu acho que eu apareci, sei lá, três vezes, assim, quatro. Mas, enfim, a gente vai se acostumando, né? Claro. Eu não conseguia nem falar na frente de uma câmera, agora eu estou conseguindo até falar, e estou... Até no próximo, no outro vídeo, no vídeo que vai sair amanhã, episódio 39, eu até apareço de novo ali mais um trechinho. Não, mas tudo bem, ainda vou, eu vou acostumar legal com esse negócio, ainda vai dar certo. A primeira vez você apareceu, falou, a segunda vez você falou, na terceira você vai cantar, na quarta você dança. Obrigada. Vamos lá, vamos lá, vamos continuar. Então, dentro dessa guerra ali, o ser humano começou a virar esse jogo, e aí, quando começou a virar esse jogo, as raças reptilianas começaram a utilizar bombas de antimatéria. Na utilização dessas bombas de antimatéria, a federação respondeu também com bombas de antimatéria. Então, eles começaram a desestabilizar a própria galáxia. Eles chegaram à loucura de pôr em risco uma galáxia inteira. E isso teria chutado o nosso sistema solar, que naquela época estava em fase de formação, teria nos chutado para a periferia da Via Láctea, onde nós estamos hoje. justamente essas guerras com bombas, a grande guerra de óleo, com a eclosão das bombas de antimatéria, expulsou, jogou o sistema solar, quase que nos jogou para fora da Via Láctea, mais ou menos assim, que hoje, astronomicamente, nós estamos situados bem na periferia da Via Láctea, e estamos lá em função dessas bombas que desestabilizaram gravitacionalmente uma série de corpos celestes. Inclusive, existe uma teoria de que o nosso sistema solar era um sistema trino e os outros dois sóis, sabe, se lá onde for parar, sobrou só o nosso, né? E aí, não se chegava a solução nenhuma nessa guerra, via-se que nenhum dos lados, nenhum dos dois lados ia vencer, então eles acabaram entrando com um tratado de, esotericamente conhecido como um tratado de equilíbrio. Então, eles fizeram, ninguém venceu essa guerra, eles cansaram de batalhar, perceberam que a coisa estava chegando às raias da loucura, e resolveram estabelecer um tratado. Que tratado foi esse? Esse tratado, basicamente, pegou o nosso padrante de universo local e dividiu em setores. Nada muito diferente do que a gente viu no nosso planeta, com os conquistadores, os descobridores, né, avançando terra dentro e dividindo, ah, esse trecho de terra para ti, esse para mim, um para ti, um para mim, dois para ti, um para mim, e assim vai, né? Nada muito diferente daquilo que a gente já viu acontecer na nossa história bem humana, tá? Bem parecido com aquele desenho do pica-pau, um para você, um dois para mim, um dois para você, um dois três para mim, era assim, né? A partilha do pica-pau. Olha, vou aproveitar aqui já para agradecer a Arione Melo, se tornou membro do canal, Gaitinha Encantada para comemorar. Valeu por nos ajudar, você que puder, faça o mesmo, torne-se membro também, Cassiane Debiase, continue, por favor. Cassiana, eu sempre chamo de Cassiana Cassiana, isso aí. Não, não esquenta, está tudo bem, algumas pessoas me chamam de Tatiana, de Luciana, então está tudo certo. Tem gente que me chamam de Frávio, Fravin, normal. Fravin Fábio. É, normal. Imagina o cara, não, imagina o pessoal vir aqui fazer uma live contigo, Flávio, e eu falo, é o Flávio, então, aquela história que está te contando, puxa, que gás, brincadeira. Já disseram assim, é claro, Frávio. Mas, não, não, pode me chamar de Cassiana, não tem problema. Já falaram assim uma vez, Frávio, me empresta sua bicicleta azucrara, que eu te dou um chiclete de troque. Oi, gente, vocês sabiam que o Flávio foi radialista, né? A gente tem que procurar esses arquivos aí só para botar. Não tem nada, tudo apagado. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, gente, feito esse tratado de equilíbrio, onde eles pegaram esse quadrante do universo se dividiram entre eles, entre as raças, restou um problema. Restou um contingente gigante de clones, 100% pessoas, com um fractal de alma dentro, que eles não sabiam o que fazer com essa gente. Bilhões de pessoas, eles não sabiam o que fazer com esse contingente em todo, então eles estavam com o pepino na mão. A guerra tinha acabado, havia se assinado um tratado, e havia um contingente gigantesco de almas que não tinha onde colocar esse povo aí. E aí, o que a federação fez? A federação simplesmente imitou o sistema arconte de castas. E adotaram o sistema de castas para dar vazão a esse contingente de almas. E colocou os caras para fazer aqueles, sabe, aquela coisa, aqueles trabalhos considerados braçais e básicos, e a federação começou a dispor dessas almas da maneira como ela bem entendece, estabelecendo uma sociedade de castas que ficou muito arraigada por milhares de anos. E não somente adotou o método arconte de castas, mas também adotou o descarregamento das consciências dessas almas dentro do super serafim. Então, o que que eles faziam nessa tecnologia reencarnatória? Vamos dizer assim, segundo a tecnologia reencarnatória, todos nós temos um corpo criogênico, um corpo estelar, um corpo estelar que fica dormindo num estado criogênico nas cidades astrais enquanto nós estamos encarnados. Esse corpo estelar é a consciência que guarda todas as nossas memórias de todas as encarnações. Então, em teoria, a reencarnação, a tecnologia reencarnatória funciona dessa forma, todos nós temos esse corpo estelar, ele fica suspenso em criogenia nas cidades astrais, enquanto a gente está aqui, quando a gente desencarna, essa consciência volta, se unifica, e a gente vai para os outros planos, para as nossas outras reencarnações, com um pedaço dessa consciência. Porque existem duas formas da gente encarar isso, porque o que que é o véu do esquecimento? Quando eu falo sobre isso, eu fico bolada, confesso, por quê? Porque eu fico pensando assim, meu Deus, o que que é o véu do esquecimento? Será que nós somos esses clones e os caras descarregaram a nossa memória num super serafim e nos botaram de novo para repetir a mesma história? Ou será que o véu do esquecimento está aí para, como segundo o espiritismo, para que a gente não tenha essa lembrança dos males que a gente cometeu, para que a gente possa se aproximar dos nossos entes, sem ter a lembrança de erros cometidos, que eu particularmente não, apesar dessa teoria ser altamente aceita e difundida, eu tenho um pouco de dificuldades com essa teoria, ela me incomoda um pouco, né? O que que eu, Cassiana, particularmente penso que acontece? É uma suposição, é uma teoria, estou exercendo a minha astrologia, não estou determinando que é assim, é o que eu acho que é, não necessariamente a verdade. Eu acho que funciona da seguinte forma, quando nós encarnamos, entra neste corpo, nesta mente, um pequeno fractal, um pequeno pedaço dessa nossa consciência estelar, por quê? Porque essa consciência simplesmente não cabe nesse corpo, ela não cabe, se nesse nosso corpo terrestre, nessa nossa dimensão tridimensional, simplesmente baixasse, fizesse o download de tudo isso, explodia esse corpo, porque não cabe. Então, na minha visão, é por isso que nós somos submetidos a um véu de esquecimento. Não vejo lógica em proteção, eu vejo lógica em simplesmente não caber, de ser uma coisa muito mais fria e muito mais tecnológica do que propriamente motivos de esquecimento por piedade, vamos dizer assim. Então, o que a federação acabou fazendo? Adotou o sistema de castas dos hercontes e adotou o sistema de descarregar essa consciência dessas almas dentro desse super ser afim. E aí o camarada voltava lá, ele era guarda, ia ser guarda ad eternum. Ele era faxineiro do palácio, ia ficar naquela posição ad eternum. E a federação começou a fazer uso dessas almas como ela bem entendia e com isso ela simplesmente interrompeu o direito de livre evolução dessas almas. Acarretando um problema que a gente vai dar uma espiada depois aqui nos capítulos posteriores. Aí, como dito, os caras gostaram desse sistema de castas e os reptilianos deram a trabalheira, os reptilianos deram tanto trabalho que eles chegaram até a mexer nas linhas de tempo dessa dimensão tridimensional. Falando só, dando uma palinha sobre linhas de tempo, né? Nós entendemos aqui, nessa nossa dimensão, o tempo como linear. Então, a gente tem o passado, presente e futuro. Nós estamos cristalizados no presente, mas a gente tem o passado e tem o futuro. A saga concorda com a teoria da linha do tempo contínua, que tudo está acontecendo agora, nesse exato momento. Então, nós estamos aqui, nessa live aqui com o Flávio Vale conversando e, ao mesmo tempo, o Big Bang está acontecendo, ao mesmo tempo, a Idade de Ouro de Atlântida está acontecendo, ao mesmo tempo, tudo está acontecendo agora. E que essa capacidade, essa condição da linha ser contínua no espaço-tempo ad eternum, possibilitaria que houvessem intervenções nessa linha, da mesma forma que possibilita também intervenções de cura. Dentro dessa premissa, nós somos capazes, o nosso eu do presente pode curar o nosso eu do passado, o nosso eu do futuro pode curar o nosso eu do presente. Mas isso aí, um pouco a gente deixa para um próximo episódio. Vamos falar um pouquinho sobre a criação da Terra. Depois que deu toda essa confusão que o homem adâmico foi criado na constelação de Vagalira que acabou dando essa ciumeira nos reptilianos, isso acabou gerando guerras e deu um transtorno tremendo nesse quadrante do universo, eles pausaram o projeto Terra por uma quantidade X de tempo que a gente não sabe qual foi. Mas esse projeto foi pausado. Até que Metatron, que é um mestre ascenso, digamos que Metatron é o mestre ascenso, só para a gente fazer aquela diferença de novo, Miká é um ser celestial, ele nunca reencarnou, ele nasceu pronto. Metatron, ele nasceu ignorante como nós e ele acendeu até a vibração de amor divino da fonte. Então ele começou, ele é um dos grandes mestres de todas as hierarquias que nós temos de mestres ascendidos, que é exatamente isso, é uma consciência que nasceu ignorante e acendeu. Então se determinou que dentro desse universo local fosse retomado um projeto adâmico, e para essa retomada do projeto adâmico eles queriam um planeta completamente novo. Esse escolheu justamente o sistema solar, que estava jovem, ainda em formação com a terra, ainda em formação para que se pudesse estabelecer a terra como o novo lugar da continuidade do projeto adâmico depois de muitos, muitos incontáveis milênios pausados. Nós tivemos segundo a saga a honra de sermos escolhidos o nosso planeta para dar continuidade nesse projeto sagrado, esse projeto terra. Então foram selecionados uma série de mestres ascendidos que eram orientados por essas consciências também planetárias, que são consciências divinas, mas para a formação desse projeto terra foram escolhidos mestres ascendidos, ou seja, seres que evoluíram e que puderam ter a capacidade de conduzir os seus próprios projetos. Isso talvez explique um pouco do porquê as coisas estão como estão. Nesse projeto Gaia, a própria Gaia é dotada de uma consciência planetária, foram escolhidos sete dragões Elohim, que foram os seres que formaram o núcleo da Terra e ancoraram essa energia telúrica canalizada através do cinturão de Van Allen, que é muito mais do que simplesmente um campo eletromagnético, ele é a própria aura de Gaia, assim como nós temos uma aura Gaia também tem. Então, esse planeta foi escolhido por ele estar dentro da zona habitável, do Sol. Acho que todo mundo sabe o que é a zona habitável, mas acaso tem alguém que não saiba, a zona habitável é considerada dentro de um sistema planetário onde tem um Sol e até onde o Sol atinge para que possa haver a vida biológica como a gente conhece, isso é chamado de zona habitável, então no nosso caso a Terra está super central nessa zona habitável, mas que naqueles momentos haviam quatro planetas dentro dessa zona habitável, Vênus, Terra, Marte e um quarto planeta que teria existido entre Marte e Júpiter chamado Tiamat. Esse planeta teria existido, mas a gente vai falar dele depois, só para eu seguir a sequência lógica aqui. Então vieram equipes de seres para fazer a formação da Terra, humanos, insectóides, reptilianos, felinos, delfínicos, uma série de seres para trabalhar dentro desse projeto Terra. Houve, a federação instalou uma nave mãe gigantesca em órbita estacionária aqui no nosso planeta, que tinham vários quilômetros de extensão e vários andares de altura, e esses andares diziam respeito a cada uma das dimensões em que estavam cada um dos trabalhadores. Então existiam equipes que trabalhavam no projeto Terra, que estavam na oitava dimensão, na sétima, na sexta, na quinta, quarta, terceira dimensão. E essa nave tinha andares correspondentes a cada uma dessas dimensões para que cada uma dessas equipes, conforme o seu estado vibracional, pudesse habitar essas naves, já que a Terra ainda estava em formação. E é justamente daí que vem a lenda de Shambhala. É justamente dessa nave mãe da federação que teria se instalado durante a formação da Terra. Esses dragões heloins, eles formaram, eles moram, eles moram não, digamos, quando a gente fala morar no coração da Terra, eles não moram mais, eles se fundiram a consciência de Gaia. Então eles se desmancharam e fizeram parte, e hoje eles fazem parte, não são seres apartados da consciência de Gaia, eles estão dentro da própria consciência de Gaia. Então esses dragões, eles criaram toda uma rede de cavernas, tanto na dimensão 3D como na 4, 5, em várias dimensões que pode ser habitada, e é justamente essa a origem da lenda de Agatha, na Terra, Terra Oca. Esse planeta que a gente estava conversando, que teria existido entre Marte e Júpiter, chamado Tiamat, ele era um planeta que tinha vida, que tinha uma civilização, uma civilização altamente tecnológica e altamente sedenta por desenvolvimento tecnológico. E eles teriam colapsado o planeta, que foi um apocalipse de Tiamat, na tentativa de abrir artificialmente buracos de minhoca. Eu sei que o Zechariah Sittin, ele tem uma teoria diferente para a destruição, ele também fala de Tiamat, porque elas estão nas tabuletas sumérias, a teoria, pela tradução que Sittin quem fez, ela foi destruída por uma das luas de Nibiru, chamada Maldek, Marduk, perdão, chamada Marduk, e nessa teoria da saga, a saga diz que havia uma civilização altamente tecnológica e que na tentativa de abrir buracos de minhotas, de criar buracos negros dentro de um frasco, eles acabaram desestabilizando o planeta tanto gravitacionalmente como dimensionalmente e acabaram explodindo o planeta. Quando Tiamat explodiu, ela balançou o sistema solar todo, deixou tudo caótico e mais uma vez o projeto Terra teve que ser interrompido por uma coisa assim que estava fora da programação. Flávio, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu está aí? Sim, estou aqui. Agora eu vou te perguntar, qual das duas teorias faz mais sentido para ti? Que Tiamat tenha sido destruída por uma das luas de Nibiru ou que Tiamat tenha sido destruída por um apocalipse tecnológico? Agora você me apertou sem me abraçar. Ah, meu Deus! Já ouviu essa expressão? Me apertou sem me abraçar. Não, essa foi boa, mas eu vou adotar que eu adorei essa expressão. Pois é, agora, você me pegou no pulo. Ah! Mas não, te preparo que eu tenho mais perguntas para ti depois. Tá bom. Então, essa vai para os universitários. Continue. Particularmente, eu, me faz mais sentido a teoria do CITIC. Ó, o Lorde K acaba de dizer aqui no chat, vou fixar, ele fica com a segunda opção. Aham. E vocês, pessoal? O que dizem? Oi, Lorde K, eu também fico contigo. É, segunda opção, parece que faz mais sentido mesmo. É, eu, para mim, faz mais sentido. Apesar que eu respeito muito tudo que a saga traz, mas, assim, mesmo durante as traduções, eu pude receber. Mais uma opinião aqui, o Walter fica com a segunda opção também. Uhum. A Fabiane, tem mais pessoas, a Fabiane, ó, ganhou, segunda opção. Enquete aqui, ó. Viu? Ganci da segunda opção. Todo mundo ficou com a dois. É, para mim, faz mais sentido também, a do Sikkim. Não sei porquê, mas faz mais sentido que ela tenha sido destruída por uma lua de nebeiro. Que é meio... Alguém escolheu a primeira opção, a Mônica. Ó, viu? Não, mas tranquilo. Isso aí. Faz parte. Se tu pensar que o CERN, eles estão tentando criar um buraco de minhoca dentro do colisor diadromos, então é meio assustadora essa ideia. Ó, Rafael, Rafael disse igual o Silvio Santos, mas eu só acredito vendo. Oi! Muito bem. Muito bom. Depois, depois que aconteceu isso com essa questão ali do apocalipse de Tiamates, precisava-se reestabilizar também o nível vibracional do planeta, né? Então, o sistema foi se assentando, foi ficando ali direitinho, bonitinho de novo, as equipes começaram a retomar o trabalho, terminaram o trabalho e precisava-se ali fazer uma estabilização, uma ancoragem do estado vibracional da Terra para que o projeto abâmico pudesse ser efetivamente implantado. Então, vieram para a Terra a primeira geração de deuses, vamos dizer assim, os primeiros deuses que pisaram na Terra depois que elas ficaram prontas, que foram os segundos habitantes, mas vamos dizer assim, que as equipes que trabalharam não eram habitantes, eles eram temporários, eles habitaram a Terra por um longo espaço de tempo, mas eles não estavam aqui para morar, eles estavam aqui para trabalhar, para fazer o trabalho deles e quando eles terminaram eles foram embora. É dito que alguns desses trabalhadores se apaixonaram tanto pelo projeto Terra que eles ficaram como protetores do nosso planeta. Eu acredito nisso que se a gente for pensar com a nossa cabeça humana, é muito fácil compreender que tu te apaixone completamente por um projeto e fique nele, né? De tentar você contratado, sei lá, para fazer uma determinada coisa por um determinado tempo e tu te apaixona tanto por aquilo que tu fica para sempre. Então, eu acredito nessa hipótese que esses seres realmente, alguns desses trabalhadores realmente ficaram e realmente são os nossos anjos da guarda do planeta Terra, né? Então, essa primeira geração de deuses primordiais que pisaram aqui, que teriam habitado o planeta, depois desses trabalhadores, foram justamente os hiperbórios. Então, aí é que nasce a lenda de hiperbória. Os hiperbórios foram os primeiríssimos habitantes do planeta Terra e eram uma raça de deuses, eles eram semi-etéricos, eles eram como nós, um pouco mais sutil. Tem bastante gente que tem curiosidade sobre a hiperbória, né? Então, eles se conectaram com muito sucesso à consciência de Gaia, aos devas, aos anteais, e eles foram fundamentais para viabilizar a instalação do homem-adâmico no planeta Terra. para quem não sabe a diferença entre deva e elemental, os elementais são seres que estão naquela categoria de gnomos, salamandras, né? Eles são entes da natureza, são trabalhadores da natureza, que são feitos e criados por Gaia para a execução de um determinado trabalho. Os devas, eles já são seres com pouco mais de consciência, eles têm uma natureza parecida com os anteais, mas eles têm uma consciência um pouco maior e eles formam os moldes. Vamos dizer assim, enquanto um elemental ele ajuda a fazer uma flor nascer, um deva faz a forma da flor. Como ela vai ser? Então, ele projeta a forma e o elemental coloca a massinha ali para formar. Acho essa a diferença entre deva e elemental. muito bem, eu vou pular direto pelo armagedom de Marte e Vênus, acho que não é tão interessante a gente citar isso. É, muito interessante. Você acha? Sim, o lema do canal são dois. Conte-nos tudo e não nos esconda nada e derrame no tapete. Marte, Marte, Vênus e tia Marte a princípio tinham vida antes. Por que eu passaria batido? Porque não faz nenhum sentido para a minha teoria, tá? Porque como é que a gente ia ter um planeta Terra em formação que imagina o tamanho da força e da potência de um planeta em formação? uma massa de rocha incandescente girando a trocentos milhões de quilômetros por hora fazendo um empuxo gravitacional violento. Imagina, pensa na gravidade como um lençol gigante. Um lençol gigante espalhado pelo universo. Como é que funciona essa questão da gravidade? Imagina o lençol, o lençol está lá espichado, aí tu bota uma bolinha de gude ali ela faz um pezinho, certo? Faz uma boladinha ali. Aí tu bota uma bola de boliche, ela faz uma baita de uma dilatação nesse lençol gravitacional. Aí tu imagina um planeta se formando, girando, explodindo, fazendo uma escolembação ali na gravidade, aquele lençol fica assim, direto. Como é que tu vai ter vida em outros planetas? planetas que estão tão próximos se tu ainda está em formação? Então, essa parte, mas tudo bem, mas vamos lá. O que que diz? Diz que Vênus era um planeta também habitado por seres de uma outra dimensão, seres que não são a base de carbono, são a base de silício, e tinham lá uma sociedade e acabaram se destruindo igualmente em guerras atômicas e coisas do gênero. E a teoria de Marte é que ela foi o primeiro planeta a ser habitado no nosso sistema solar, seria o mais antigo de todos e tinha uma vida evoluente, assim, tinha muita vida e muito comércio. Marte era um mercadão, assim, ela era um centro comercial da federação, da confederação e das federações inteiras, que usavam o planeta como entreposto comercial para abastecer nave, era assim, pensa no grande bazar da Turquia lá no planeta inteiro, então a teoria era que Marte era dessa forma, e por brigas comerciais mil, acabaram também destruindo o planeta com bombas atômicas, etc, até que ela perdeu a sua magnetosfera e um planeta que não tem mais a sua magnetosfera, os raios solares, a incidência dessa energia do sol, ela varre o planeta completamente e destrói qualquer forma de vida. Mas, não sei, eu não gosto muito dessa hipótese, traduzo, tá ali, tá ali, ok, respeito, mas eu não consigo concordar, que eu não consigo ter a visualização desses planetas terem vida muito antes da Terra, não faz sentido, não faz sentido, mas, enfim. Por fim, a Terra exibia as condições perfeitas para receber os projetos adâmicos, e os primeiros projetos adâmicos que surgiram no nosso planeta, isso os hiperbólios já tinham, já tinham, estavam ali, talvez como deuses, ou já tinham até voltado para os seus planetas de origem, as primeiras implantações no nosso planeta Terra das humanidades foram colônias andarianas, sirianas e pleiadianas, então foram Lemúria, Atlântida e Mu. Para fazer uma diferenciação entre Lemúria e Mu, que às vezes, o pessoal tem um pouquinho de dúvida, pergunta bastante, então eu vou esclarecer. Lemúria era um continente que ficava ali pelo sul da África, onde hoje restou só Madagascar, e Mu ficava lá no Pacífico, onde, digamos assim, ali pertinho da Ilha de Páscoa, aqueles megalitos da Ilha de Páscoa faziam parte dessa civilização que habitava Mu. Então surgiram essas primeiras, a primeira delas foi uma colônia andariana em Lemúria, e muito rapidamente eles evoluíram, em questão de dois mil anos, a Terra ganhou um assento na Confederação das Pleiades, que é justamente o assento da Lemúria de Gaia. Depois vieram os Atlantes, as raças pleiadianas Atlantes, que se instalaram aqui, e também para esclarecer, Mu teve uma incursão, segundo a Saga, teve uma incursão, Lemúria e Atlântida, Lemúria teve no mínimo duas ou três incursões, e Atlântida teve umas quatro ou cinco incursões, então quando a gente está falando aqui de Atlântida, a gente está falando de da primeira Atlântida, depois houveram outras, né? Então a Atlântida dos pleiadianos, eles eram segunda, a saga, o pleiadiano era um povo bastante austero, bastante, eu vou dizer, era um povo bem entupido, assim, dono de si, gostava daquele esquema de castas deles, eles eram tanto imperialistas, assim, como serianos, né? Tinha um pouco dessa coisa de autoridade, e apesar de toda evolução genética e tecnológica, e até mesmo espiritual, ainda restava alguma coisa de arrogância no coração deles, né? E aí veio desde os planos ascendidos, do conselho da luz divina presidido por Lúcifer, agora dá um nó, né? A gente fala de Lúcifer, dá um nó. Segundo a saga do NAC, Lúcifer é um título de quem comanda o conselho da luz divina. então Lúcifer não é o nome de uma entidade, é o nome de um cargo, o cargo mais alto do conselho da luz divina. O conselho da luz divina viria a ser um conselho de doze, ao número doze aparecendo de novo, o doze sempre aparece em tudo que é lugar, um conselho de doze presidido por uma entidade, cujo título é Lúcifer, como se fosse César, César, teve vários imperadores e César era um título, né? Então, num determinado momento, o conselho da luz divina determinou que se extinguísse os sistemas de caças em todo esse quadrante do universo. Quando essa determinação baixou, a confederação das pleites, a princípio, resolveu aceitar, resolveu tampar, resolveu querer fazer como Lúcifer queria, como o conselho da luz queria, né? Mas nem todos os membros da federação queriam isso. E aí começou a rolar uma dissidência. Nem todos os povos queriam acatar, e isso rachou completamente a coalizão da confederação das pleites. E nesses termos, digamos assim, em termos gerais, rachou a coalizão em todo o universo local, né? Rolou uma polarização, confusão. Tinha os que queriam obedecer e os que não queriam obedecer. E aí nessa coisa de quem, nessa, digamos assim, nessa confusão que se deu, os Alunac justamente resolveram aproveitar essa, essa, resolveram aproveitar esse momento para se desligar da influência da federação de Oceania, coisa que eles já queriam fazer há muito tempo. Então, eles aproveitaram a confusão para largar fora e sair a colonizar outros mundos, né? Não só os Anunnaki como as órgãos de Satã, dos reptilianos Satã. Satã teria sido um grande geneticista que trabalhou por muito tempo como um geneticista chefe a serviço do Conselho da Luz Divina. Então, essas duas turmas, tanto a facção dos Anunnaki como as Orgas de Satã, resolveram se desligar. Por que que eles resolveram se desligar? A saga, ela não é muito clara no porquê que isso aconteceu. A minha interpretação é simplesmente aquela busca natural por independência. Uma coisa natural, a independência, não quero mais, e parece que a confederação de Oceania tinha ficado muito grande, muito burocrática, e eles resolveram aproveitar aquele furdunço ali, aquela desclamação para se desligar deles, né? E eles vieram justamente parar na Terra, mas as Orgas de Satã vieram antes, vieram antes e começaram a habitar as cidades intraterrenas no plano da 4D. E parece que vieram muito antes dos próprios Anunnakis, né? E depois vieram os Anunnakis para habitar essa superfície tridimensional. Como a gente já comentou, os Anunnakis não eram uma raça, e sim uma facção multidisciplinar, vieram parar aqui apartados da confederação de Oceania, mas com um pacto de boa vizinhança, vamos dizer assim, né? Quando os Anunnakis, a saga não é clara também de como que eles chegaram aqui. Não dizem assim, ah, chegaram de nave, chegaram de portal dimensional. A saga não é clara, mas se a gente for dar uma espiadinha na arqueologia perdida, existem vários indícios que nos dão a dica de que eles chegaram aqui por naves, né? Se as ordens de Satan são multidimensionais e atuam no plano 4B, é bastante fácil interpretar que eles teriam chegado por portais dimensionais. Os Anunnakis, a saga não diz como eles chegaram. eu não sei. Quando eu penso assim, porque toda a nossa arqueologia indica que eles chegaram por naves, porque a gente tem estátuas, tem rupestres, tem uma série de evidências inscritas em pedra mostrando naves, mostrando astronautas do passado e que, meu Deus, mais descarado impossível, né? Que eles realmente teriam chego aqui em nave. Mas a saga não fala uma linha a respeito desse negócio. Deixa eu ver em qual capítulo que a gente está aqui. Então, os Anunnakis, eles teriam chegado à Terra mais ou menos 460 mil anos atrás. Aqui já estavam as colônias pleiadianas e lemurianas e outras colônias tanto sirianas como pleiadianas e andarianas. e eles acabaram se instalando na região onde hoje é o deserto de Gobi, no Oriente Médio e em um pedaço da África. Foi justamente ali que eles acabaram se instalando. Não demorou muito para eles arrumarem treta. Eles conviveram pacificamente por um bom tempo com as raças até se estabelecer, até estabelecer a própria tecnologia no nosso planeta, conheceu o terreno, estabeleceu uma tecnologia e aí eles já começaram a tratar. E a primeira confusão que eles arrumaram foi justamente a destruição de Sodoma e Gomorra. A saga sugere que quem destruiu Sodoma e Gomorra foram os Anunnaki. Os próprios andarianos de Sodoma e Gomorra teriam começado a confusão, mas os Anunnaki se revidaram e impactaram uma bomba atômica nas cidades de Sodoma e Gomorra e destruíram elas. Parece que tanto Lemúria quanto Atlântida acharam legal isso, porque segundo a saga a turma de Sodoma e Gomorra fazia muito saqueamento aos comboios comerciais de todo mundo. Então, quando os Anunnaki deram uma chutada no bumbum deles lá, parece que foram aplaudidos, né? E os Anunnaki e os Atlantes eles eram, eles se relacionavam muito bem, porque ambas as raças, ambas as civilizações tinham um interesse comum por tecnologia, um gosto comum por tecnologia, então eles se curtiam. Segundo a teoria da saga, eles se curtiam. Já Lemúria e Atlântida, elas conviveram bem por um bom tempo, mas elas eram civilizações muito diferentes. Lemúria era uma civilização que se assentava em povoados pequenos, tinha uma vida muito espiritual, eles se organizavam em pequenas tribos, não faziam um acúmulo de bens materiais, eles tinham uma sociedade cooperativa, não existia dinheiro, né? Existia um escambo, né? Mas eles trabalhavam assim, eles viviam a vida deles, trabalhavam todos os cidadãos, trabalhavam ali mais ou menos umas duas horas por dia para a comunidade, para o coletivo, e o restante do dia cada um fazia o que queria, então eles eram muito mais voltados à questão espiritual do ser, à questão da descoberta transcendental do que propriamente qualquer outra coisa, então eles tinham aquela pegada de bicho-grilo, né? Já os Atlântides, eles eram tecnologia, eles tinham tecnologias incríveis, eles eram capazes de construir pirâmides que faziam orbes, fazia orbes em torno de suas cidades, onde ali eles conseguiam respirar um ar mais puro e ter mais longevidade em função de uma série de purezas e de emanações que essas pirâmides faziam, eles se concentravam em grandes centros, então a Atlântida chegou a colonizar o planeta Terra inteiro e ela se concentrava em grandes cidades, então eram duas civilizações absurdamente diferentes em termos culturais e até que chegou num certo momento em que pela tecnologia deles, eles sabiam que tinha um asteroide em rumo de impacto com a Terra, não era o asteroide que, ah, boa, deixa eu lembrei aqui, naquele, quando deu aquele problema lá com o Tiamat, que eles tiveram que dar uma pausa no projeto Terra, por um bom tempo, já tinha havido aqui, as coisas já estavam acontecendo, então naquele momento acabou se proliferando os dinossauros e eles acabaram justamente naquele espaço que foi necessário dar naquela pausa até que todas as órbitas se organizassem de novo, e aí os dinossauros eles se se proliferaram grandemente, chegaram a tamanhos e ferocidades extremas, porque eles ficaram soltos, tiveram uma evolução natural durante muito tempo, puderam ter esse êxito evolutivo natural. E aí, quando as equipes foram retomar, quando as equipes da federação foram retomar o trabalho aqui no projeto Terra, eles encontraram uma dificuldade bem grande de trabalhar com os dinossauros, porque, segundo a saga, os dinossauros literalmente comiam os trabalhadores da terceira dimensão, estava bem complicado de trabalhar trabalhar com eles aqui, e a própria energia de predação desses dinossauros tinha dado uma mexida na vibração do planeta, e que a federação, ela teria tomado a decisão de deslocar um asteroide do cinturão de Ceres, que era a antiga Tiamat, que agora é o cinturão de Ceres, ela teria tomado a decisão de desviar um asteroide daquela região para impactar na Terra e propositalmente extinguir os dinossauros. Então, segundo a saga do NAC, quem destruiu os dinossauros foi a Federação de Ossíon. Mas ali, voltando ali à questão de Lemur e Atlântida, o que aconteceu? Eles descobriram através das pesquisas astronômicas que havia um asteroide em rota de colisão com a Terra. E eles queriam, eles precisavam da União de Atlântida e Lemúria para poder interceptar esse asteroide. Só que Lemúria não quis. A Atlântida precisava dessa ajuda e a Lemúria não quis colaborar. O pensamento Atlântida era vamos interceptar o asteroide para que ele não impacte na Terra e não crie um problema. E o pensamento lemuriano era deixemos que a natureza siga seu curso. e nessa situação ali foi que acabou destruindo que as civilizações acabaram se destruindo mutuamente. O que aconteceu? Na ausência do apoio Lemuriano, a Atlântida não pôde realizar nenhuma intervenção. Então, a Atlântida correu, criou ali alguns bunkers, criou algumas proteções dentro daquilo que era viável e o asteroide acabou impactando e acabou impactando em território Atlântico. e acabou destruindo algumas cidades Atlântico, matando milhares de cidadãos Atlânticos e a Atlântida ficou furiosa com esse negócio e acabou gerando uma guerra entre Lemur e Atlântida onde eles mutuamente se agrediram nuclearmente. Eles destruíram os seus territórios de forma nuclear. E dessa degeneração desse gene ariano tanto Atlântico como Lemuriano teria surgido o homem de Neandertal e o homem de Cromagno. Então, esses dois seres que a ciência não consegue explicar o elo pergir entre eles, eles seriam exemplares de Lemurianos e Atlânticos degenerados por radiação atômica. Aproveitando para agradecer com o pandeirinho da sorte Aninha Paula se tornou membro do canal. Valeu, Aninha. Vou até fixar aqui para comemorar. Se você puder, faça o mesmo e torne-se membro do nosso canal. Aninha, gratidão pelo teu apoio. Arione Melo também disse boa noite ao canal, muita paz, namastê. Isso aí. Valeu pelo teu apoio. A Valentina também fez uma pergunta aqui. Daqui a pouco nós vamos passar as perguntas. Continue, por favor. Nós estamos ouvindo Cassiana de Biasi. Agora acertei. Falei certo, hein? Cassiana. Só peraí que deu um tchute aqui no meu arquivo. Não tem problema não. Nós aguardamos. Eu preciso do meu guia de capítulos, senão eu não sei qual que é o próximo assunto que ficou perdido. Enquanto isso, vamos conferir quantos likes nós recebemos até esse momento. 967, falta pouquinho para mil, hein, pessoal? Vocês que chegaram depois, não deixou o like, carimba esse joinha, esse gostei, esse like agora para nós completar. Que mais esse like, galera! É, isso aí. Todo like que você der na nossa live vai ser uma semente na sua vida. Agora foi profundo, hein? Bah, gostei dessa. Mas, bah! Mas, bah! Gente, deu uma zica federal aqui, travou tudo. Socorro! Cadê os capítulos? Mas, bah! Que estes capítulos estão loqueando na frente da Cassiana, Tchê? Ah, gente, contra o Tibelo, derruba tudo. Doideira! Que doideira, gente! Puta, sacanagem! vai ajudar aqui, pessoal, em que capítulo que ela estava? Diz aí para ela saber onde foi que parou. Onde foi que ela parou, pessoal? Em qual capítulo? que coisa, Flávio? O pessoal vai ajudar aqui. É que tem um delay, nós temos que esperar. Sim. Nossa, Deus travou o bicho aqui. Tô tentando só abrir o meu guia de capítulos e já era. Uhum. Deixa eu uma procura. Ó, a Estela disse que você estava falando sobre a guerra dos Lemurianos e Atlantes, o final. Uhum. Ó, Fabiane, disse que você falava Atlântida e Lemúria se destruíram com um dispositivo nuclear. Uhum. Obrigada, meu amor. Aninha. Vou só pegar o bicho aqui. Uhum. Hoje eu tô, assim, não acho as palavras, bagulho travou. Ah, maravilhoso. Mais de mil likes alcançamos. Valeu, pessoal, gratidão pelo apoio de vocês. Isso aí. Atingimos a nossa meta de hoje. A Valentina disse, quero saber se o mundo acaba em 2023 mesmo. Valentina, vamos ouvir a opinião da Cassiana. Acaba em 2023, Cassiana? Não. Não acaba. só vai acabar para quem bater as botas nesse ano. Só acaba para quem bater as botas. É claro que, como tudo, como a gente tem um ciclo de vida, o planeta também tem. Então, um dia, um dia, o nosso planeta também vai morrer. Isso é certo. Tudo, tudo no nosso, tudo na nossa dimensão tridimensional, ela nasce e morre. Então, nós temos um ciclo de vida, os planetas têm o ciclo de vida deles, as estrelas têm o ciclo de vida deles, e elas são importantes nascer e morrer porque assim a vida se renova. O dia, por exemplo, que o nosso sol extinguir, toda a energia que ele tem, antes, antes da energia dele acabar, ele vai se expandir, ele vai se expandir tanto, 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 que ele vai engolir o nosso planeta dentro da coroa de fogo dele. E aí, a gente não vai mais existir, mas muito antes disso acontecer, o planeta já vai estar inabitável. Ele vai engolir Marte, vai engolir Mercúrio, vai engolir Vênus, e a gente já não vai mais poder estar aqui. Por isso que, claro, em termos temporais, vamos dizer assim, que a gente tem o nosso sol, tem combustível para queimar mais 5 bilhões de anos. Mas, esses projetos, por exemplo, agora, segunda-feira foi lançado Artemis, que é um projeto que a ideia é que o homem volte à Lua agora e para ficar, né? Volte e volte para ficar. Fazer uma base, uma base estacionária ali perto da Lua, que ela vai servir para que, por exemplo, a gente possa chegar até Marte com mais facilidade. alimentar esse projeto Marte de Suprimentos e conseguir fazer essa colonização lá. A gente pode pensar N coisas, dizer assim, ah, que gasto bobo, né? Tanta coisa para a gente resolver no nosso planeta e a gente pensando em ir para outros planetas, né? Mas, pensa bem, imagina quando começaram as grandes navegações. Com certeza, naquela época, também existiam problemas. Só que, isso não foi impeditivo para que o ser humano pudesse escondir, se jogar para dentro de um navio e atravessar um oceano que ele não conhecia, um oceano num planeta que ele achava que era plano, que ele podia cair lá no buraco, que tinha um dragão lá esperando ele, um, sei lá, eu. E o homem se jogou e ele descobriu novos mundos, ele se meteu dentro de um barco, atravessou um oceano, descobriu um novo mundo e aqui estamos nós. Então, o ser humano, ele tem muito essa característica aventureira. Dito isso, é fundamental que a gente saia do nosso planeta, porque mais alguns bilhões de anos ele não vai mais existir. Algumas pessoas ainda pensam que é plano. Algumas pessoas ainda pensam que é plano. Nossa, meu Deus do céu. Eu prefiro acreditar em qualquer coisa, menos que a TV plana. Isso aí eu falo, meu Deus, me fala qualquer coisa, a coisa mais maluca possível que eu vou acreditar, mas eu não acredito que a Terra é plana. Ô, Cassiano, esses dias eu soube que uma senhora tinha filhos espalhados pelo Brasil, até no exterior. E ela fez um comunicado, um jantar para ela fazer um esclarecimento. Aí veio todo mundo, se reuniu, família completamente reunida ali. E todo mundo ansioso para saber o que será que mama tem para nos contar. Algo muito sério, porque ela falou, olha, é sério. Família toda alerta. você já está rindo antes. Ela se levantou. Vou esclarecer a vocês o motivo desta reunião, deste jantar. Aí todo mundo, sim, mama, e ela? A Terra é plana. É sério, isso é verdade, eu soube, Sério? É, foram reunidos para receber essa notícia. Mas continue. Você lembra? Você parou? Eu vou conferir. Não, agora eu achei aqui, eu estou na criação do homem terra. Ah, consegui achar o meu índice. O meu irmão, acredita na Terra plana? Está vendo? Meu irmão. Aí ele vinha, não, mas não é porque, tipo, cara, pelo amor de Deus, nem me fala o negócio, eu não quero nem ouvir. Então, se ele fizer um jantar para fazer uma declaração, você já sabe. Gente, a gente chegou aqui na criação do homem terrestre. Então, veja, a gente criou o universo, nós criamos o homem terrestre, o homem adâmico, criou aquela ciumeira, nos reptilianos, os reptilianos começaram a abduzir, raptar o homem, criaram os ar-pontes, que deu a meleca geral, os ar-pontes invadiram a psique dos reptilianos, promoveram as guerras de Órion, quase destruíram o planeta, a galáxia, jogaram o nosso sistema solar lá no cantinho, quase que nos chutaram para fora, e quase que a gente cai para fora do prato da Ávia Láctea, vamos dizer assim, né? Deu toda aquela escolhivação, pararam o projeto adâmico por um bom tempo, escolher, elegeram a Terra para que a Terra fosse o nosso planeta, o planeta, para retomar a raça adâmica, mandaram as equipes da federação para cá, uma equipe multidisciplinar, mandaram a nave para cá, que é a origem do mito de Xambala, criaram aquelas cidades intraterrenas, que é a origem do mito de Agartha, deram os tempos ali que tiveram que dar em função de todos os desafios que esse projeto Terra precisou enfrentar, né? Aí, se vieram os primeiros deuses, que eram o Iperbóreo, eles ancoraram a energia da Terra junto com a mãe Gaia, junto com os elementais da natureza, deram condições para que o projeto adâmico fosse instalado, vieram esses mestres ascendidos que passaram a fazer esse trabalho, né? Criou-se as primeiras colônias terrestres, as primeiras colônias adâmicas na Terra, então não é ainda a criação do homem, a gente está falando de colônias pleiadianas, sirianas e andarianas de outras civilizações que foram plantadas na Terra para colonizar o planeta dentro desse projeto Terra, mas já eram, sim, seres humanos adâmicos, mas não eram seres humanos terrestres. Eles conviveram por um tempão, tiveram as relações de altos e baixos deles, teve aquele decreto lá para acabar com o sistema de castas, aquilo ali rolou uma dissidência, uma quebra de coalizão no sistema, no quadrante, nesse universo, nesse quadrante do universo local todo. Os Anunnakis aproveitaram a deixa para picar a mula e sair a colonizar novos mundos e se ver livre da influência da Federação de Alcyonik, que era uma coisa que eles estavam querendo fazer. As ordens de Estatã aproveitaram também e deitaram o cabelo, chegaram aqui antes dos Anunnakis, começaram a ocupar a parte 4D da Intraterra, depois chegaram os Anunnakis, possivelmente via naves, que eu ainda não estou bem, ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, né? Chegaram os Anunnakis aqui, quando eles chegaram já existiam colônias, né? Essas colônias acabaram se destruindo por uma série de coisas, nessas épocas já havia se detectado a energia ponte nesse sistema, então eles já estavam infiltrando principalmente nas raças reptilianas, onde eles entraram no nosso planeta via 4D, via as ordens de Estatã, foi por ali que eles entraram. Eles já estavam inspirando conflitos na psique, na mente das pessoas, porque é dessa forma que os arcondes se manifestam, ele não aparece, ele não se materializa na frente das pessoas, ele trabalha na psique, é aquele diabim, fica ali no teu ombro, esse é o arconde, né? Acabou fracassando essas colônias sirianas e pleiadianas e andarianas na terra. A federação estava com um pepino na mão, porque tinha fracassado os projetos, eles tinham gasto uma quantidade enorme de recursos, ainda não tinham obedecido completamente ao decreto de Lúcifer para exterminar com essas sociedades de caças, precisavam fazer isso, era um compromisso assumido, e aí eles olharam para a terra e estavam aqui quem? Os Anonakis, que são, entre outras coisas, mestres geneticistas de mão cheia. Aí a federação pensou, bom, muito bem, eu acho que a gente poderia, dentro desse negócio, pedir para os Anonakis fazer um homem na terra, já que eles estão lá, dar um apoio logístico, a gente está meio inviabilizado, então vamos contactar esses caras e ver se eles podem nos ajudar, esse pensamento da federação, para criar o homem adâmico-terrestre. E foi exatamente isso que a federação fez, a federação entrou em contato com o pai comandante autoproclamado Deus Anon, dizendo que precisavam de apoio para fazer o homem adâmico-terrestre. e aí a Anon teria dito que ele topava, porém, ele também queria fazer parte da concepção do projeto, ele queria ter o direito de mexer no desenho do projeto, eles não queriam ser só uma mão de obra lá, tipo empreiteiro que pega um projeto e faz a casa, não, ele queria poder criar, ele queria poder dar ideias. Isso foi aceito porque até então a federação estava com dificuldades grandes de recursos tanto humanos e enfim tecnológicos para fazer isso, os Anonakis estavam aqui, sabiam, sabiam fazer engenharia genética e foi pedido isso para eles, eles toparam, a federação topou e a NU estabeleceu que Enki e Enlil encabeçassem esse projeto. Enlil como comandante-chefe e Enki como comandante geneticista que é a natureza dele. A federação teria enviado para os Anonakis aqui na Terra um descritivo do projeto, do que esse projeto precisava ter, que tratava-se de exatamente da raiz da raça da raça dâmica, deixa eu achar os detalhes aqui que é bem legal, os detalhes que isso eu realmente não sei de cabeça, olha só. Então, resumindo muito, eles mandaram esse descritivo do projeto para a criação dessa raça dâmica terrestre que era associar o gene da raça dâmica original, a raça Atlântica que já estava aqui na Terra, associado ao gene do primata autóctone terrestre. Então, essa riqueza do gene Atlântica era expandida, olha só o que diz aqui, que esse gene possuía um DNA de 12 hélices com genes de um total de 64 raças, sendo 22 físicas e 42 etéricas. E aí, o dedinho Anunnaki foi, digamos assim, o ingrediente secreto dessa receita, né? Então, a federação, ela sabia de todo o potencial que tinha esse projeto adâmico, ela já tinha experimentado esse projeto em outros universos, já tinha experimentado esse projeto na constelação de Vega Lira, a federação sabia todo o potencial desse desenho de homem adâmico, mas não sabia o que ia acontecer com a intervenção Anunnaki nisso, né? Mas a federação precisava da vazão a essas almas que estavam presas no super serafim, então precisava de uma nova raça. E o que saiu disso foi o primeiro ser humano adâmico-terrestre que teriam sido os elfos, que era uma raça esplêndida, de três metros e meio de altura, perfeitos, saudáveis, que eram eternos, não-imortais. Existe uma diferença, né? O que é a diferença entre o eterno e o imortal? O imortal é aquele que não pode morrer. O eterno é aquele que não morre de causas naturais, mas ele pode ser morto. Então, o ser eterno naturalmente não morre, mas se tu der um tiro nele, ele morre. E o ser imortal não, o ser imortal não morre de jeito nenhum. Então, esse elfo adâmico, ele era incrível, ele era esplêndido, ele era gigante, ele era forte, ele era eterno, ele tinha capacidades psíquicas e astrofísicas, como telecinese, teletransporte, telepatia. Era uma raça sensacional. E houve uma comoção no universo em função dessa raça, que a raça era linda, maravilhosa, ficou todo mundo muito feliz. E eles evoluíram muito, muito, muito rápido. e os Anunnaki estavam de olho neles, né? Ficavam de olho neles, aí tem uma passagem que diz que eles chegaram no momento que estavam assim todos trabalhando, eles escutavam chorinhos de bebê e só se ouvia o chorinho de bebê e não se ouvia mais absolutamente nada. E estava todo mundo ali trabalhando, fazendo as suas tarefas, sua lavoura, seu artesanato, sua construção, mas não se ouvia nenhuma palavra. Então, os Anunnaki perceberam que eles tinham desenvolvido a telepatia e eles estavam conversando com o poder da mente. Só que o que que acontece? Essa raça era tão inteligente, era tão magnífica, era tão magnânima, que ela não sentia um pingo de devoção para os Anunnaki. Zero. Tinha energia de devoção ali, era zero. Eles eram muito íntegros e maravilhosos e sabiam quem eles eram e sabiam que não precisavam se prostrar para os seus próprios criadores. E os Anunnaki ficaram aborrecidos com isso. Tipo, a gente criou esses caras, esses caras não se ajoelham aqui para a gente, assim, de uma velhinha, não falam um sacrifíciozinho ali sangrento para nós, nada, né? Então, eles ficaram aborrecidos com esse negócio e começaram a boicotar, a boicotar esse projeto. E a gente já começa a entrar ali no 15, que é a traição de Caligastia. Então, o que que diz, né, a teoria? Que Caligastia é um estruturor planetário da ordem Melquisedeque. A ordem Melquisedeque foi criada por Metatron. Metatron é aquela entidade que a gente conversou que ele é um mestre assenso e acabou criando essas hierarquias de mestres assensos. A hierarquia Melquisedeque também é uma hierarquia de mestres assensos. Eles são instrutores planetários. Então, aqui havia um instrutor planetário chamado Caligastia. É claro que a gente está falando de uma entidade supostamente de um range muito elevado. Muito elevado. Um ser de luas vibrando ou completamente na energia do amor incondicional ou quase muito próximo disso. mas a teoria da saga diz que a psiquética alegastia foi infiltrada por um ancião arconte muito antigo. Um dos primeiros arcontes era um ser muito antigo, um ser muito cavernoso, um ser de uma hierarquia muito elevada. Quando a gente fala de hierarquia elevada, a gente está acostumado a pensar em hierarquia como seres de luz, seres do bem. Mas os seres obscuros também têm as suas hierarquias. E não é porque um ser obscuro não quer dizer que ele não seja muito poderoso. Então, existem, em teoria, seres obscuros muito com muita maestria em magia negra e etc. E são entidades que sabem muito. Então, esse instrutor planetário, ele teria sido da mesma forma que os arcontes infiltraram a psique, tanto dos reptilianos, como dos anonates, como dos próprios atlantes, essa super arconte teria infiltrado a mente de Caligastia, o instrutor planetário. e acabou que ele perverteu esse instrutor planetário, que fez uma traição muito grande. O que que ele começou a fazer? Os anonates estavam aborrecidos com esses elfos, os elfos não tinham absolutamente serventia nenhuma para os anonates, os anonates queriam destruir os elfos, mas não podiam simplesmente destruir. Parece que houve várias conferências com a federação com relação a esse tema, mas Anu, Enlil, Satã e Caligastia se uniram para dizer que eles eram soberanos com relação ao projeto dela, que era eles que tinham feito, que era eles que tinham implantado, que era eles que tinham trabalhado, que era eles que tinham gasto recurso, e pronto, e o projeto era deles, e eles bateram pé dessa forma. Então, como foi que eles sabotaram os elfos, né? Esse instrutor planetário, Caligastia, ele é responsável pela ordem de reencarnação dos seres que vão encarnar no planeta. E ele começou a encarnar no planeta, dentro desses corpos élficos, seres de cada vez de energias mais densas, cada vez seres oriundos, almas oriundas de planetas, em guerra, mentes perturbadas, ele começou a trazer uns caras meio barra pesada para encarnar aqui na Terra. Foi dessa forma que eles sabotaram um projeto adâmico-terrestre. A federação, o que ela fez? Ela fez uma incursão de resgate, ela começou a transladar esses elfos para fora do planeta Terra, para outros planetas em evolução, mais evoluídos. começou a transladar essa turma. Claro, isso é o largo de milhões de anos, pessoal, não foi uma coisa assim, os elfos tinham uma ligação telúrica, como parte do gene dos elfos era justamente o primata, o toque terrestre, eles tinham uma ligação muito grande com a Terra, uma ligação muito grande com o Gaia. Então, os próprios elementais ensinavam os elfos de como utilizar a botânica da natureza como medicina, como utilizar as energias da mãe Terra a seu favor, como manejar fogo, terra, agoiar, e essas energias da mãe Terra. E foi daí também que surgiu o xamanismo. Mas, essa civilização inteira foi transladada para outros lugares e era justamente isso que os Anonakis queriam. Uma vez transladados esses elfos para fora do planeta Terra, a situação da densificação terrestre começou a ficar cada vez mais difícil, começou a ficar cada vez mais complicado. Tudo em cortesia do Melquisedeque planetário, que começava a trazer essas entidades cada vez mais densas, cada vez mais densas para cá. Culminando quando eles trouxeram essa turma de Tauçete e Capela para cá, que daí foi o gota d'água, vamos dizer assim, da densificação completa da Terra. Uma vez os elfos fora do caminho, os Anonakis criaram o homem deles. Então, qual foi o projeto que somos nós? Agora sim somos nós, o homo sapiens. Então, o que a saga diz? A saga diz que os elfos, que é o ser humano, o ser adâmico, com uma pitada de gene reptiliano, Anunnaki, ele era um ser incrível, ele foi transladado daqui, e aí o ser humano criou o homo sapiens, que é um ser humano adâmico degenerado. Degenerado de que forma? Foi extraído desse DNA elohim, vamos dizer assim, as capacidades psíquicas e astrofísicas, transformando ele num serviçal, num escravo, num ser que ia curtir uma devoção, e que ficasse transparente para as energias arcontes e reptilianas. aqui a saga até explica exatamente como é que foi feito isso. Eu vou pegar o detalhe, porque o detalhe é bem legal. Bom, eles determinaram que Enki desse essa capada nas capacidades superlativas do homem, que tinha o elfo, deixando eles apenas com um ser mais básico em todos os níveis, em todas as áreas, e energeticamente transparente. Olha só, o que diz aqui, olha, isso se fez essencialmente de duas maneiras, através de implantes etéricos entre o cérebro e o cerebelo, que provocam dissociações entre os processos mentais e energéticos do indivíduo. E a outra foi a inabilitação de 10 das 12 hélices de DNA, ou seja, veja que essa genética eloínea era tão poderosa que mesmo os anonakis sendo autogeneticistas, eles não foram capazes de corromper completamente o projeto. Então, o que que eles fizeram? Na incapacidade de corromper esse projeto, eles colocaram implantes etéricos dentro do cérebro do ser humano adâmico para transformá-lo num escravo. E Enki, que já era um cara mais do bem, que já tinha, já começava a despertar esse amor da fonte, ele, e na impossibilidade tecnológica de simplesmente cortar, apagar 10 hélices do DNA para sobrar apenas duas, ele simplesmente desconectou. Mas a saga defende que ele fez isso por amor, sabendo que um dia, quando o homem atingir esse nível de fibra racional, essas hélices naturalmente vão se reconectar. Mas é interessante, né, vai dizer... Muito bem. E aí, Caligastia trouxe aqui para a terra todo tipo de baderneiro delinquente, povos de tradição violenta, etnias de comportamento lamentável, acabou fazendo uma densificação bem, bem ruim da terra. O Anunnaki criou, o Homo Sapiens, criou seu escravinho, criou seu serviçal, criou sua fonte de devoção e se tornou o deus, os deuses do planeta Terra. E aí, é nesse ponto que começa a nossa história planetária, como a gente exatamente conhece. É aí que começa realmente a nossa mitologia, é aí que começa a parte da história que é tida como histórica. É daqui para frente que a gente conhece o homem, o ser humano, o Anunnaki nos criou, Homo Sapiens, a sua imagem e semelhança e cá estamos nós e eles são os nossos deuses e dessa forma eles se tornaram os nossos deuses, criando aí a sua raça escrava. Durante esse processo ainda pré-deloviano, a gente teve N tentativas de resgatar o corpo de luz planetário, de resgatar os projetos andânicos, de resgatar os projetos de luz, foram criadas novas Atlântidas, nenhuma delas vingou, tanto que a última Atlântida propriamente dita é o próprio Egito, só que ela já é pós-deloviana, então antes disso ainda se tentou uma série de iniciativas para tentar resgatar o homem, resgatar o planeta, resgatar o projeto antes que a gente entrasse na prisão, daquela palavra que a gente não pode falar. Então Enki teria reencarnado no império hindu, no império rama, teria encarnado no império asteca, uma série de outras tentativas de resgatar esse corpo de luz da planeta e todas as vezes que Enki reencarnava para tentar conduzir esse resgate, o seu querido irmão Enlil reencarnava junto e aí vinha criando todo aquele conflito, toda aquela polaridade que acompanhou a história da Terra desde então. Tem alguma pergunta aí, Flávio? Sim, temos um balaio de perguntas para você. piscuizinho, um felino da turma dos Thundercats. Uou! Hein? O balaio de perguntas está cheio. Assim que você concluir, nós começamos a te passar. Ah, é que eu quero chegar mais na parte, mais lá nos spoilers. Fique à vontade. E tem aquela parte assim, bom, a situação da Terra ficou daquele jeito, que o que aconteceu? Acabou entrando naquele termo da pa-re-n-te-na. Acabou-se chegando nesse momento, baixou-se o corpo de luz da Terra, porque a Terra, assim como nós, tem todos os chakras, então o chakra coronário, que é o que faz a conexão com a fonte, foi cortado. E por que que isso aconteceu? Por que que isso foi necessário? Isso foi necessário para aprisionar os Anunnakis e os ar-pontes dentro do sistema solar, para que eles não contaminassem outros sistemas. Só que nisso a gente ficou preso junto com eles. Nós acabamos ficando presos com eles. Estamos aqui na mesma situação que eles. disse que está chegando o momento dessa barreira energética se levantar e a gente se libertar. Mas, segundo a teoria da saga, quando puseram o planeta dentro da prisão para aprisionar os Anunnakis e os ar-pontes, porque não tinha mais forma de manejar, não tinha mais o que fazer, tudo que podia ser feito foi feito e só tinha duas alternativas, ou a federação entrava em guerra para valer e matava todo mundo ou passava um cadeado no sistema solar, colocava ele dentro de uma bolha energética e colocava dentro dessa prisão que é onde nós estamos hoje. E essa situação de quarem, essa situação é o motivo pelo qual a gente não consegue enxergar a vida em outros planetas. é por isso que o universo parece vazio para nós, porque nós estamos dentro de uma dimensão espelhada, estamos dentro de uma dimensão da qual não podemos sair presos juntos com esses caras. E o dilúvio universal teria sido inclusive um expurgo da mãe Gaia. Tem várias teorias com relação à questão do dilúvio universal, mas segundo a saga do NAC, o dilúvio universal foi um processo natural, conduzido pela própria mãe Gaia, perante todas essas densificações que aconteceram e perante a última tentativa do projeto Atlante Prédio Luviano, quando se iniciou ali as escolas de saber, as escolas de mistério, as escolas da vida, e essas escolas foram corrompidas para a questão de magia negra, e eles começaram a utilizar essas câmaras de dentro das pirâmides como espaços de regeneração individual, para longevidade, para motivos bastante fúteis ou até para fazer mal para outras civilizações, e aí a mãe terra resolveu sacudir as pulgas e ela própria teria promovido essa represália, as atrocidades cometidas pela última civilização. Então, segundo a teoria, o dilúvio universal foi a própria terra que promoveu. Se ela promoveu uma vez, ela pode promover de novo, a gente tem que ficar esperto. Então, a gaia deu fim a um ciclo planetário, acabou acontecendo esse desligamento desse chakra coronário e estamos na situação que estamos. Depois do dilúvio, quando se acalmaram as águas e as coisas começaram a voltar para o lugar, surgiu um novo projeto. Antes do dilúvio acontecer, a saga diz que todo o saber das bibliotecas atlantes que estavam dentro da grande pirâmide de luz na capital de Atlântida, elas foram transladadas para o Egito, para baixo de onde hoje é a pirâmide de Gizé. Então, disse que lá está guardado ou em Gizé ou na esfinge todo o saber atlante pré-diluviano. com esse saber teria sido transladado, algumas entidades sabiam o que ia acontecer, esse conhecimento foi transladado, aconteceu o dilúvio, as águas se acalmaram e se reiniciou um novo projeto chamado Egito, que de uma certa forma era uma continuidade do projeto Atlante, através de uma reencarnação de Enki, onde ele teria reencarnado como Toth. e conduzido esse recomeço, vamos dizer assim, do saber atlante já em terras egípcias. Então, é bem interessante, esse é o capítulo 29, que fala do Egito, o país iniciático. Esse saber, ele foi trabalhado, foram-se criados escolas de mistérios, foram-se criados templos no Egito, que seriam os templos referentes aos chakras humanos, onde o iniciado ia de templo em templo, estudando e trabalhando a sua evolução pessoal, até transcender em vida. Disse que toda essa caminhada, toda essa questão de fazer essa iniciação no Egito levava mais ou menos uns 20 anos. Era o tempo que uma pessoa levava para fazer o estudo de todo conhecimento hermético guardado. Ai, desculpa. Toma uma aguinha. E aí, a gente tem aí, a saga aponta como se Enlil fosse o deus Javé, esse deus do Antigo Testamento, sádico, maluco, psicopata, que adora castigar e que fica anotando os pecados de todo mundo e quem não concorda com ele, quem não obedece ele, ele mata e se amarra num sacrifício sangrento e por aí vai. Então, a saga aponta que esse personagem da Bíblia não é deus e sim Enlil. E que Enlil, aí, batizado como Javé, teria estabelecido um plano de dominação mundial, porque a gente está falando de muito, 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 muito tempo. E a própria humanidade, independente de qualquer coisa, ela acabou evoluindo. E nessa evolução, a imagem de Javé se desgastou. E Javé já estava ficando um personagem velho. Já, o pessoal já estava começando a adorar outros deuses, já estavam largando a Javé de mão. Então, ele estabeleceu um plano de dominação mundial. que plano de dominação mundial era esse? Ele renovaria a fé do seu povo nele através de um messias guerreiro que, em um bacanal de sangue, subjugaria todos os inimigos da terra para a honra de Javé. Então, esse era o plano, era renovar o marketing através de um novo messias, um messias guerreiro que ia ser um anjo destruidor, vamos dizer assim, dentro desse plano de dogmatismo ferrenho que faz parte da, digamos assim, o principal elemento de dominação da Matrix é o dogmatismo religioso. Ele é apontado como a principal ferramenta de controle. E a federação ficou sabendo desse plano de Javé, estava aqui de olho no negócio, e resolveram fazer o quê? Resolveram pela primeira vez fazer a margem oposta, resolveram infiltrar um projeto Anunnaki. Então, os Anunnaki tinham esse projeto, Nileu tinha esse projeto de fazer essa renovação através desse messias, ele ia encarnar na terra algum ser terrível para que fosse esse messias, para que pudesse renovar essa imagem dele, e a federação junto com o próprio mestre Jesus teriam infiltrado esse projeto e encarnado da terra ao invés dessa entidade terrível que eles queriam encarnar, teria encarnado o mestre Jesus. Então, o mestre Jesus encarnou para infiltrar esse projeto, por isso também ele foi perseguido, porque se sabia que o cara que era para encarnar não encarnou, encarnou outro sujeito que eles não esperavam, isso acionou todos os alarmes da matriz de controle, opa, deu um problema, e eles começaram a perseguir e já tinham lá aquelas profecias que tinham que matar as crianças e aquela coisa toda. Então, a saga aponta um Jesus bem diferente da Bíblia, aponta um Jesus que era um cara que até ria da fé cega, ele dava uma debochada do dogmatismo sem sentido, arraigado, ele teria estudado junto com os escênicos, ele teria feito um estudo com os druidas, então ele fez uma jornada de estudos que levaria muitas vidas para um ser humano tradicional, mas para ele, como ele era o mestre, foi mais rápido, então ele viria de uma linhagem de reis, do rei Salomão, do rei Davi, segundo a saga no Náquio Jesus, não era pobre, não era um cara que passava necessidade, ele era um cara que vinha de uma família abastada, José, o pai de Jesus, seria um homem que trabalhava com carpintaria e não era um carpinteiro de ficar fazendo artesanato, ele construía casas, ele construía templos, ele era um homem muito rico, Jesus nunca passou necessidade, Jesus estudou nas melhores escolas judaicas da época, estudou junto com os escênicos, ele foi oportunizado que ele viajasse até a Inglaterra para estudar com os druidas, foi oportunizado que ele viajasse até o Egito para fazer as escolas iniciáticas de Thoth, e então depois Jesus acabou no Oriente fazendo estudos em sânscrito. Então, segundo a saga no Náquio, esse foi Jesus, o arquidruida, que infiltrou esse projeto de dominação de Javé e acabou meio que esculhambando os planos deles para a nossa felicidade. A saga também diz que Jesus não foi crucificado, até porque tem algumas coisas históricas que também deixam margem a gente pensar que Jesus não foi crucificado. Uma delas é que isso não era uma prática romana, assim, tipo, por exemplo, a que Jesus teria sido crucificado e depois disso ele teria sido retirado da cruz para poder ser honrado no sepultamento religioso. Isso não acontecia. Os romanos crucificavam o cara e jogavam numa vala comum. Então, essa hipótese de que Jesus teria sido retirado da cruz e tal, enfim, não faz sentido perante a própria prática romana. e essa questão ali também dele passar por um calvário muito curto, assim, foi uma coisa meio rápida, ele já foi para a cruz e aí já assumiu e já ressuscitou e tal. Então, a saga não acredita nisso, a saga acredita que Jesus fez todos esses estudos, no Egito ele conheceu Maria Madalena que viria a ser a sua esposa, ele voltou para a região dele para continuar, ele convocou Judas, ele achava que Judas era um dos discípulos que melhor entendia ele, então ele sabia o que ia acontecer, ele já estava ciente disso, então ele se retirou ali de Jerusalém naquela época com a sua esposa Maria Madalena já grávida com o auxílio de José de Arimateia, então eles deixaram aquelas terras antes da própria crucificação antes de tudo aquilo que aconteceu, então segundo a saga Roma pegou um pobre coitado qualquer lá e crucificou e disse que era Jesus, só para fazer um teatro, então o que Jesus teria feito essa viagem até a França com Maria Madalena, foi dali onde nascem as lendas provençais, teria deixado Maria Madalena na França aos cuidados de José de Arimateia e teria ido para o Oriente e lá ele teria terminado os seus dias e ele apareceria vamos dizer assim tanto para Maria Madalena quanto para seus filhos quanto para José de Arimateia e também para alguns de seus discípulos em episódios de bilocação então aquilo que a Bíblia diz que pode ser uma aparição de Jesus ressuscitado na verdade seria uma bilocação seria a capacidade de Jesus de estar em mais de um lugar de projetar sua imagem de se materializar em outros lugares então a saga defende isso que aconteceu dessa forma e também defende que os druidas deram nascimento à primeira igreja que se poderia chamar de verdadeiramente cristã que nasceu na Inglaterra sob o comando de José de Arimateia que teria sido sim um dos discípulos do Cristo que teria nascido a verdadeira igreja cristã que seria justamente uma uma readefação digamos assim uma um redimensionamento da da religião druídica que absorveu aqueles ensinamentos do amor incondicional e acabou deixando remanescentes na religião da cultura celta tanto que se vocês observarem a cruz celta a cruz celta é muito parecida com a cruz católica então a saga defende que sim que a igreja britânica foi a verdadeira igreja cristã que foi perseguida pelos romanos e destruída até não sobrar pedra sobre pedra então a saga também defende que Maria Magdalena era esposa de Jesus não só a esposa de Jesus como a principal discípula do mestre que era uma alma muito iluminada ela era uma sacerdotisa de Isis quando ela conheceu Jesus ela já estava no Egito sendo iniciada passando por toda a iniciação dos conhecimentos herméticos ela foi ancoradora da mãe terra foi a companheira do Cristo foi a mãe da sua linhagem e foi a maior disseminadora da palavra dele em terras europeias então a saga defende isso com relação a ela uma mestra de luz assim como a sua filha Sara dela com Jesus também foi uma sacerdotisa ancoradora das energias da mãe terra agora chegamos no e agora dois pais ela não agora a gente terminou a saga até onde ela foi publicada agora o que eu tenho para falar daqui para frente ainda não saiu em lugar nenhum então conte-nos tudo ó lembrando a audiência o seguinte você que tem a sua crença seja qual for nós respeitamos a convidada também o que ela está trazendo aqui são conteúdos segundo a saga Anunaki portanto não tem nada a ver com o que você acredita com o que você pensa portanto são conteúdos de um assunto que pode te ajudar a compreender melhor a realidade ou não pega o que te serve o restante você descarta fica a dica continue por favor Cassiana contando o restante que você preparou isso que o Flávio falou é bem importante o que está sendo contado eu até peço perdão para vocês pela minha hoje eu estou terrível perdendo palavra perdendo PDF perdendo tudo aqui estou estou um horror e peço mil desculpas para vocês queria poder ter feito melhor o que está sendo dito aqui é a teoria hipotética que a saga traz com aquilo que ele pesquisou e aquilo que ele entende que pode ser uma das verdades possíveis não que seja a verdade possível mas que pode ser uma delas então eu estou transmitindo eu acho bem bonitinha essa versão da história a mim me agrada eu acho fofo eu acho fofo pensar nessa versão acho fofo demais acho lindo acho uma graça então me alegra alegra o meu coração pensar que isso seja verdade se é não sei mas que alegra o meu coração alegra muito bem com com essa questão de nós ficarmos presos com os Anonakis esse é o capítulo que vai ao ar amanhã eu vou falar bem pouquinho gente para não dar muito spoiler que já são duas horas e dez o pessoal deve estar cansado já informações exclusivas não é? não estamos atentos e alerta para o que você vai nos dizer por favor derrame no tapete muito bem o concílio de Aniceia o capítulo de amanhã fala sobre o concílio de Aniceia e fala que depois que a gente ficou preso né nessa palavra junto com os Anonakis no sistema solar acabou acontecendo aí teve toda essa trama envolvendo Jesus e essa infiltração e essa destruição dos verdadeiros ensinamentos do Cristo dessa construção desse dogmatismo que é um instrumento de controle dentro desse concílio de Aniceia onde foi estabelecido o que seria a igreja católica apostólica romana que foi estabelecido ali né o que que aconteceu acabaram elevando Jesus ao nível de Deus e isso teria sido um debate que levou semanas porque o que que eles estavam debatendo lá eles estavam debatendo assuntos de ordem visceral Jesus era Deus Jesus não era Deus Jesus era filho de Deus Jesus não era Jesus era um profeta Jesus não Jesus era o que o ensinamento era esse qual é qual é o qual é o testemunho que a gente vai botar aqui vamos escolher o livro de Judas o livro de João o livro de Pedro então eles estavam debatendo esse tipo de coisa e nesse debate se Jesus era Deus ou não era Deus tinha um cara chamado Hário que criou uma filosofia não chegou a virar uma religião propriamente dita mais a título de filosofia do arianismo que era um ensinamento cristão muito mais leve ele foi considerado herético porque eles faziam danças circulares em volta da fogueira depois das missas eles não não defendiam o celibato achavam que os clérigos podiam se casar não tinham nada contra isso eles não não proibiam bebidas alcoólicas eles só recomendavam a moderação né eles eles praticavam a medicina da natureza através das ervas enfim eles eram muito mais suaves né nessa questão assim tanto que eles foram perseguidos como heréticos né então esse Hário ele defende no concílio era um bispo era um cara tinha um cargo legal ele defende no concílio de Nicéia que Jesus não era Deus que Jesus era sim o homem mais perfeito da criação mas papo vai papo vem eles acabaram determinando eles acabaram estabelecendo a Santíssima Trindade Pai Filho Espírito Santo e elevaram Jesus ao nível de Deus e aí o Enlil Javé ficou bravo bom demais porque ele era muito sedento por energia de adoração ele não queria dividir adoração com ninguém nem mesmo com o panteão dos falsos deuses anunnakis reptilianos não interessa ele não queria dividir com ninguém ele queria adoração todinha só pra ele ele era completamente viciado e queria só pra ele aí quando a Igreja Romana acabou elevando Jesus a nível de Deus foi um impacto pro Javé o Javé assim caraca o que eu vou fazer agora né e aí dentro dentro dessa dessa coisa toda antes disso quando rolou o negócio da quarem ter na terrestre estabeleceu-se um acordo ou Flávio depois tu explica por escrito porque que eu tô falando parece uma retardada essa palavra tá é porque essa palavra não pode ser dita pessoal não tem YouTube não gosta dessa palavra por isso que essa palavra tá estranha qual palavra quarenta mais antena isso essa palavra quarenta mais antena quarenta mais antena resolvido perfeito então depois foi estabelecido a quarenta mais antena planetária a gente ficou preso a gente ficou preso com os Anunnakis aquela história toda foi feito um acordo de exceção que acordo de exceção foi esse a federação trancou tudo vai deixar os Anunnakis viverem aqui na terra desde que eles se comportem porque senão as a coisa a coisa poderia ficar pior e foi justamente esse acordo de exceção que acabou fazendo com que os deuses sumissem porque até então os deuses andavam livremente se exibindo no meio do povo e estava tudo certo e esse acordo de exceção estabeleceu entre outras coisas que os Anunnakis sumissem não ficassem mais circulando no meio dos humanos como se deuses fossem encarnados né e eles acabaram encontrando outras formas de se manifestar através de hologramas através dos relógios dos Anunnakis daquelas bolsinhas que eles carregavam e que é mostrado isso em várias em várias culturas né muito bem aí com esse negócio de Jesus ter sido ter sido elevado já não dava mais para usar a a a cristandade romana como um elemento de adoração porque Javé tinha perdido esse status ali ficou complicado para ele e aí a saga aponta como hipótese que Javé em Rio Javé se renomeou como Alá e começou uma nova religião começou o islamismo é essa a hipótese da saga a saga tem uma hipótese com respeito a todas as religiões tem uma hipótese de que em função de Jesus ter sido elevado ao nível de Deus Javé resolveu criar uma nova religião que acabou sendo o islam aí a gente tem ali em Rio barra Javé barra Alá se renomeou por Alá e ele então renovou toda aquela coisa do patriarcado feroz da autoridade máxima da intolerância absoluta com qualquer um que não acredite nele ou não concorde com ele e tem umas passagens muito legais inclusive nesse capítulo que fala sobre como Jesus é apresentado no Corão e qual é a relação entre Jesus e Alá cara é muito legal mas essa parte eu não vou contar tem que assistir um vídeo amanhã ai sacanagem né mas eu não vou contar não essa parte eu vou ter que assistir tem que contar sacanagem gente é muito legal essa parte da relação de como como que é o Jesus ao Corânico como como que funciona essa relação como que é toma uma aguinha pra sua garganta e conta ai tu vai querer que eu conte né tudo e não esconda nada ai agora você tá nova de novo também quase um litro d'água já isso aí a gente vai ter que acabar a live porque eu vou ter que fazer pipi não nós esperamos e aí é o banheiro não eu não vou fazer isso capaz não a gente vai eu seguro eu seguro qualquer coisa eu faço nas calças não dá nada aqui o meu piso é frio o negócio é fácil limpar bota no sol depois não vai lá vai lá de boa eu não vou fazer isso nunca faço não não faça fica à vontade o Jesus ao Corânico ele a princípio a lá acredita a ele grande predileção ele é tido como a princípio porque a lá tem os seus preferidos ele gosta mais de uns do que outros né ele tem disso mas Javé também tinha disso Javé também tinha os escolhidos dele e uma das intenções de Enlil com isso era que os os judeus se voltassem pra ele né e a ideia dele era que os judeus adotassem o islam como a sua nova religião e então é o Corão fala de Jesus que filho de Maria né divina do Espírito Santo que ele era um prodígio que já sabia falar desde o seu nascimento fala que inclusive que ele não foi lá no Corão diz que ele não foi crucificado porque um deus jamais trataria um profeta dessa forma então o próprio livro sagrado deles diz isso só que tem uma série de interferências vai ali entre o relacionamento deles porque de uma certa forma ele ele cita que Jesus não é filho dele não é filho de Deus que Jesus é apenas um profeta em vários momentos ele coloca Jesus de uma forma bastante infantilizada e e é citado no Corão que o próprio Jesus um Jesus assim sem titubear eles apresentam um Jesus totalmente submisso a lá que literalmente professa a fé islâmica e renega os seus seguidores até então chamado de cristãos porque eles são um bando de infiéis mais ou menos assim é falei quase tudo tem umas partes que eu não vou falar mas é isso esse é o Jesus do Corânico aí depois galera a gente vai para a mesa do rei Salomão que também é um episódio sensacional nesse episódio das mesas da mesa do rei Salomão diz o que? diz que a mesa do rei Salomão era um instrumento onde havia o códice da criação o que é isso? a mesa do rei Salomão era um espaço uma mesa de cristal que tinha uma tecnologia tremenda onde estava ali literalmente o códice da criação ali tinha mantras além de ter o nome verdadeiro da fonte teria mantras palavras específicas formulações numéricas específicas e geometrias sagradas específicas que abriam as chaves do segredo de todas as criações do planeta Terra então era uma coisa tipo estupenda e quando aconteceu a invasão de Tito a Jerusalém que Tito era um general templário os caras fugiram sumiu essa mesa e essa mesa sumiu lá e nunca mais foi achada parece que teriam feito muitas cópias delas mas são tudo cópias mas a saga nonac sugere que essa mesa foi movida por povos visigodos que tinham a capital do seu reino em Toledo na Espanha que eles teriam trazido esta mesa do reino do Salomão para a Espanha e que durante as invasões as invasões mouras muçulmanas na Espanha eles teriam desaparecido com essa mesa nas cavernas na rede de cavernas de Toledo que Toledo é uma cidade que tem uma rede de cavernas enorme então é dito que essa mesa ainda está escondida lá até hoje então esse é o cerne do capítulo 40 o capítulo 41 que fala do segredo cátaro é para mim foi um dos que eu achei mais legal de todos aquele capítulo correta eu achei muito legal o que que diz nesse segredo primeiro que eu nunca tinha ouvido falar nos cátaros começa que trouxe para mim uma absoluta novidade nunca tinha ouvido falar nesses caras então o que que os cátaros eles foram uma espécie de religião uma filosofia bastante austera então eles contrastaram a opulência da igreja romana através da simplicidade eles ganharam muitos seguidores porque o povo de uma certa forma já estava meio aborrecido com aquela opulência toda da igreja então o povo estava lá passando trabalho às vezes fome eles não tinham de dormir dormindo em cima da palha comendo mal só tinha um pão ali seco e estavam lá e a igreja estava despencando o ouro e aquelas mesas super fartas e aquele tapa tudo gordo lá e o povo estava meio aborrecido com esse negócio foi um momento em que o povo estava a igreja começou a ser contestada especialmente em função dessa opulência e o catarismo ele trazia essa coisa da simplicidade tanto que a igreja católica ela contrastou esse movimento cátero que estava ganhando muitos seguidores pela Europa principalmente ali no sul da França que pega o norte da Espanha eles contrastaram isso criando fabricando a ordem franciscana de São Francisco de Assis eu também em choque porque eu gosto demais de São Francisco de Assis ele é o padroeiro dos animais ele é um santo carismático pra caramba eu também meio que um choque assim mas a saga apresenta a ordem franciscana como um golpe de marketing como uma uma estratégia feita para com para trazer de volta né buscar um dos fiéis que o catarismo tinha levado embora em função dessa simplicidade e tal acabou criando os franciscanos em função disso para trazer esses fiéis de volta para dar uma nova normativa para a igreja porque eles se tocaram que estava ficando chato fala Flavinho fizemos uma enquete aqui se você deve ou não deve ir ao banheiro vou encerrar para nós sabermos o resultado pronto 114 votos 83% disse para você ir portanto vá vamos esperar eu não vou levantar porque eu estou com uma calça muito surrada não tem problema eu tiro você da tela já tirei pronto ninguém vai ver vai lá numa boa e volta é rapidão nós aguardamos aqui ela já foi pessoal tiramos a imagem dela para ter privacidade e nós continuaremos porque temos um balaio de perguntas ainda mas vamos tentar responder de modo bem dinâmico e objetivo para não segurar vocês aqui por muito tempo e quem tiver afim de ouvir as perguntas pode ficar aí que não vai demorar muito não eu estou gostando dessa live e vocês que estão achando não estou com pressa de terminá-la logo e vocês o que dizem tem gente que não gosta de live muito grande e eu não me importo desde que o conteúdo seja legal o que é que nós vamos fazer se não estivermos na live dormir termos muito tempo para isso não é olha ela já está voltando assim que você sentar na cadeirinha da sua nave pronto voltou para ficar ela quando desaparece fica um ano longe de nós depois volta agora não foi um ano foram apenas segundos ai meu deus não eu queria até ser mais rápido mas ainda foi longo negócio também muito bago meu deus está se sentindo melhor agora mais leve caramba já estava aqui isso aí muito bem a gente está falando dos cátaros e daquela estratégia da igreja criando os franciscanos e eles também criaram os dominicanos porque esse São Domingo de Gusmão que foi um grande inquisidor um cara do mal para valer também deu origem a essa ordem dominicana mas ainda São Francisco de Assis ainda tem uma hora bacana de um cara do bem mas o São Domingo de Gusmão era um cara ele foi um dos grandes inquisidores da igreja queimou gente para caramba queimou livro para caramba fez uma perseguição ferrada e naquela época existia um rei na França que era um rei muito fraco ele tinha ele dominava ali só aquela região metropolitana de Paris e nada mais e os burgueses no sul da França os senhores feudais eles eram muito ricos e eram muito poderosos e o rei estava meio desconfortável com o poder que aquelas elites ali estavam tendo e aí acabou que esse rei fez até um movimento junto com os mouros para ajudar na invasão muçulmana ali na Península Ibérica naquela época que acabou se estendendo até aquela região ali da França então o que que acontece houve toda uma grande uma grande queima de livros houve uma perseguição aos cátaros feroz então em São Domingo de Gusmão da Ordem Dominicana ele perseguiu os cátaros até o último integrante e a derrocada final foi a batalha no Castelo de Monseguro e nessa batalha do Castelo de Monseguro diz que existe existe um tesouro esse tesouro é protegido tinha sido protegido na época pelos cátaros e depois foi protegido por uma ordem de templários uns templários do bem porque nem todos os templários eram ruins tinha uma ordem dos templários ali que era bem bacana e que esse segredo está guardado até hoje com os neotemplários aliás a gente pode fazer uma live só para falar de neotemplários acho que é um negócio bem legal e aí existia um tesouro cátaro um segredo um tesouro cátaro só que não fazia muito sentido essa história de tesouro cátaro porque os cátaros eram austeros que tesouro é que eles tinham e diz a lenda que na batalha de Monseguro haviam quatro irmãos cátaros e cada um deles fugiu com um tesouro cada um desses tesouros tratava-se de um livro e esse livro teria sido escrito pelo próprio Jesus Cristo trazendo todo o conhecimento hermético que ele aprendeu durante a jornada nas quatro grandes culturas essênios druidas egípcios e sânscrita tipo meu Deus se esse tesouro realmente existe não sabemos ah e a saga também sugere que esse tesouro que esses irmãos conseguiram fugir com esse tesouro que acabou sendo guardado pelos neotemplários esse tesouro seria o verdadeiro grau que o santo grau trata-se de quatro livros manuscritos escritos pelo próprio Jesus Cristo é verdade não sei não sei se é se não é mas é muito empolgante pensar nessa hipótese né e aí a saga termina falando um pouco sobre os aztecas tem um nome terrível que eu não consigo nem pronunciar que é eu vou ter que aprender a falar esse nome pessoal para gravar esse vídeo é o nome de um deus azteca que é terrível de pronunciar eu acho que eu vou ter que treinar muitas vezes para poder falar esse nome que sugere que que esse deus azteca também é uma encarnação de também é uma manifestação de Enlil Javé Enlil barra Javé barra lá barra de devoção sacrifícios humanos tanto que tem um episódio que esse episódio é histórico que houve no povo azteca um sacrifício humano que envolveu centenas de despojos de guerra de escravos de guerra que foram sacrificados de uma maneira bastante estúpida eles estavam vivos ainda e o coração e eles davam uma machadada no tórax deles para arrancar o coração ainda batendo em honra ao deus esse Enlil vamos dizer assim e fora esses padrões que eles estabeleceram não só pelo padrão dos gostos por esse tipo de devoção e tudo mais esse deus também fez o povo dele vagar assim como Javé fez o povo eleito dele vagar 40 anos no deserto para percorrer 300 quilômetros coisa que os caras podiam ter feito em um ano Javé fez os caras de bobo andar em círculo lá 40 anos perdido num deserto árido inóspito para sair até a terra prometida esse deus asteca fez a mesma coisa com o povo dele só que fez caminhar muito mais fez caminhar por dois séculos fez o povo sair de uma região da Califórnia que hoje é mais ou menos da Califórnia até a cidade do México então tem esses padrões tanto comportamentais como de fazer o povo vagar pelo deserto só que nos hebreus ali era uma língua de fogo que falava com o povo e ali nos astecas era uma águia branca que falava com eles mas assim devoção sacrifício fazer o povo eleito caminhar vagando mudar de cidade então esse tipo de padrão acaba fazendo com que o Bertos sugira que essa esse deus asteca também é uma das manifestações de Yenil e ele fala também o seu oi? não eu ia falar o seguinte se 40 está ruim fique tranquilo pode ficar pior 200 anos 200 anos isso é histórico tá pessoal porque o que acontece toda a tradução que eu faço na saga eu me dou o trabalho de pesquisar várias coisas até os nomes para consolidar esse fulaninho que existiu tipo arianismo esse alho esse alho existiu eu vou lá e pesquiso não o alho existiu ah esse Prisciliano de Ávila esse cara existiu ah não esse cara existiu ali tem por exemplo dentro da saga nesses capítulos que ainda vão pro ar tem um episódio que sugere que Santiago de Compostela não está enterrado em Santiago de Compostela que quem está enterrado lá é Prisciliano de Ávila aí tem lá um ermitão que teria contado essa história que chamou um rei lá da época e tal eu fui pesquisar ponto a ponto para ver se isso tem alguma referência fora da saga e de fato tem então eu me dou esse tipo de trabalho de fazer isso porque eu acho super importante eu jamais colocaria no ar uma tradução de um trabalho que eu não tivesse validado ele por isso também que eu demorei cinco anos para fazer esse trabalho porque eu eu validei cada trecho eu fui pesquisar é real não é real isso tem validação isso tem referência isso não tem referência esse cara existe esse nome existe esse Deus existiu então eu me dei o trabalho de fazer isso para trazer um conteúdo com o mínimo de substância e contextualização né ok prosseguimos muito bem é isso vou deixar os dobanes para lá aí o penúltimo capítulo a saga fala das fontes que ela utiliza que é um capítulo bem legal que é o penúltimo capítulo a saga revela todas as suas fontes e no último capítulo ela fala sobre a América que é a esperança da humanidade e sobre esse capítulo eu não vou falar uma vírgula muito bem agora tem o balaio de perguntas vamos responder aqui de modo objetivo vamos no que tiver ao meu alcance eu respondo eu só quero relembrar que eu não sou infalível que eu não sei tudo então eu vou responder aquilo que estiver ao meu alcance aquilo que não estiver eu posso até pesquisar e responder botar nos comentários do Flávio lá depois primeira pergunta da Malu disse essas informações vêm por pesquisas onde podemos verificar essas fontes não sabemos de muita coisa e aí então o que que o que que o que que o Bertos fala das fontes dele né ele é um estudioso de muitos anos então ele tirou essas informações de tanto das escrituras sagradas propriamente dita bíblia ao porão porá tirou desses livros né ele tirou da pesquisa de livros apócrifos tem sim muita informação de nível esotérico canalizado e de obras como o livro de Urante a Zecaria Sittin a Helena Blavask e tantos outros autores alternativos então o que que ele fez ele pegou tudo isso e construiu uma versão que traz uma cronologia relativamente boa ele fez um bem bolado ele fez um bem bolado ele fez um isso aí mas um bem bolado a Sônia será que é assim a pronúncia do nome Sônia Maria disse você acredita em Deus Oi Sônia acredito sim eu não no Deus barbudo sentado no trono e anotando no caderninho a lista preta dele lá a lista negra dele tá esse Deus eu não acredito mais eu já acreditei tá Maria nessa vida aqui até nem muito tempo atrás eu acreditava no Deus humano que era um homem que era um senhorzinho de barba que ficava lá anotando eu me lembro quando eu era mais jovem que acontecia acontecem porcarias com a gente né aí eu olhava pra você meu Deus por que está me castigando né então me faltava uma compreensão assim mas depois que eu passei principalmente a estudar a Saga Nunac e foi na Saga Nunac que eu mudei a minha percepção sobre Deus e eu hoje eu percebo Deus de uma outra forma mas eu acredito sim com certeza aí você dizia ó céus Renato disse esses seres ainda estão aqui Oi Renato bom noitinho sim segundo a Saga Nunac a Nunac sim eles assinaram um tratado de conveniência e nesse tratado de conveniência tem várias cláusulas entre elas que eles não que eles precisam se disfarçar e não podem mais aparecer mas sim e eu acredito que eles estão inclusive miscigenados os Anonakis que são repetilianos eles não vivem na nossa dimensão eles vivem na dimensão 4D que é a mesma dimensão aonde o nosso pensamento caminha que a gente tem altura largura a profundidade certo mas o nosso pensamento ele caminha na 4D e é exatamente lá onde moram os repetilianos e aqui os Anonakis humanos que vivem na 3D eles em teoria estão proibidos de aparecer mas eles estão disfarçados no meio de nós o Rafael ouvi dizer que nossas almas precisam passar pelo interior do planeta Júpiter para regular nossa frequência para encarar a Terra é verdade isso? querido eu não sei te responder sinceramente não nunca ouvi falar essa hipótese pulemos a Otacília antes de encarnar as almas eram sementes estelares? sim Otacília não agora sem tirando a Saganonaki completamente de fora né mas sim segundo teorias muito bem aceitas e o meu próprio entendimento particular nós somos sementes estelares sim dotados somos um pequeno padacinho de Deus deuses em treinamento profissão divas profissão divas disse será que Anu Enki Enlil e etc ainda estão vivos e escondidos tentando dominar a Terra e será que conseguiremos vencê-los? Oi Dimas eu acredito que sim eu acho que o que que acontece o que eu acho para esses seres tá esses seres eles têm a capacidade de reencarnar trazendo toda a compreensão das encarnações anteriores então primeiro que eles vivem pra caramba segundo até existe um um dado histórico um dado científico que são dentro de dentro das tabuletas sumérias que trazem uma lista dos reis sumérios e tem rei sumério lá que governou por 40 mil anos então veja que esses caras viveram pra caramba então por exemplo o próprio o próprio Toranqui que foi o mestre geneticista que fez os os clones da guerra de Órion foi o exatamente o mesmo geneticista que fez que conduziu o projeto adâmico terrestre e olha quantos quantos milhões de anos deve ter de intervalo entre uma coisa e outra né então sim eu acredito que eles estão vivos acho que eles podem já ter morrido e reencarnado até porque por exemplo a saga fala várias vezes sobre das encarnações diferentes né mas eu acho que eles conseguem eles conseguem ter essa memória coisa que a gente não consegue fazer e se nós vamos conseguir vencê-los eu espero que sim a Genice Genice eles têm influência em nós humanos seriam os espíritos baixos eles quem meu amor Zonanaki sim eles 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 têm muita influência sobre nós eles nos criaram nós 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 somos filhos deles a gente não pode dizer que a gente não é filho deles de uma certa forma a gente é Ananaki também então eles têm uma grande influência sobre nós e a nossa cultura se a gente parar para pensar ela está muito relacionada com essa coisa da casta do autoritarismo por mais que a gente esteja despertando que a gente esteja aprendendo a amar aprendendo a tolerar aprendendo a ser melhor a verdade é que dentro de nós mora uma obscuridade violenta também então sim eles têm uma influência enorme na gente mas não são esses seres obscuros do baixo astral que tu mencionou não são exatamente eles são diferentes nós seríamos então um bando de anuzinhos puta tu quase me fez buspir a água nós somos um bando de anuzinhos exatamente isso resumiu muito bem essa foi boa foi Ana Lúcia explique melhor essa história de clones com alma como ele conseguiu esses fractais Oi Ana querida não sei meu amor a saga se limita a dizer que foram realizados esses clones com esse fractal de alma como que funciona essa tecnologia reencarnatória que pelo que a gente sabe através do espiritismo existe um tempo longo que é necessário por isso existe uma gestação para que esse fractal de alma possa ter o tempo suficiente para fazer a condensação de si mesmo o zipamento poder entrar e se instalar segundo as teorias espiritistas depois que a alma entra no corpo a pessoa nasce e a alma ainda vai se desenrolando até os sete anos de idade da pessoa então isso em teoria seria o processo natural como que o cara conseguiu fazer com uma fácil ideia não sei mesmo Angélica qual a diferença entre reptilianos e anunnakis Oi Angélica os reptilianos eles são uma raça reptilianos eles são humanoides são répteis que andam de pé são bípedes andam em cima das duas pernas os anunnakis são uma facção eles são um grupo militar social que se juntou e fez uma coalizão de forças então os anunnakis tem reptilianos tem humano tem insectoide tem felino tem carnídeo tem tem humanoide tudo que é tipo tem grey tem simbobia tem até a ponte lá dentro então essa é a diferença reptilianos são uma raça e os anunnakis são uma organização social ou seja os anunnakis tem fulano beltrano herculano e por aí vai a estela nesse momento de transição planetária caberia pensar em estarmos ocupando os espaços e retornando ao projeto original que perdemos com certeza estela eu acho que é isso que a espiritualidade espera de nós espera que a gente assuma a responsabilidade do nosso pedaço que nos toca Arione os anunnak que andam no meio de nós da humanidade estão encarnados aqui na terra ou eles não precisam acho que essa já foi não foi? os anunnakis que andam no meio de nós vou repetir os anunnakis que andam no meio de nós da humanidade estão encarnados aqui na terra ou eles precisam encarnar na terra para estarem aqui? assim tem de tudo os anunnakis de baixo escalão humanos precisam encarnar os anunnakis humanos de alto escalão talvez estejam até vivos ainda e os repetirianos não precisam encarnar porque eles vivem na 4D eles são multidimensionais eles vão de uma dimensão para outra tranquilamente muito bem a Rita gostou do herculano herculano ciclano beltrano e herculano isso aí essa é uma facção anunnakis Samuel disse uma dúvida que tenho se os primeiros seriam os mais poderosos porque criar toda uma hierarquia para a criação nossa como é que é o seu nome perdão? o nome de quem perguntou? é Samuel Oi Samuel olha eu acho que para qualquer pessoa responder essa pergunta ele está muito próximo da fonte para tentar imaginar qual era a estratégia da fonte com relação a isso o que se diz com relação a essas teorias que as primeiras as primeiras filhos angélicos direto da fonte diretaço sabe o Deus arrancou um dedo lá e fez um outro a partir disso esses seres eles nasceram prontos eles não precisaram evoluir eles já nasceram sendo o que são eles não precisaram reencarnar não precisaram nada e então esses seres criaram a criação eles cocriaram com Deus o restante da criação e aí esse restante da criação que tem um DNA Elohim com capacidade de evoluir de nascer ignorante e evoluir de volta para a fonte esses foram os seres então que foram ascendendo e foram criando hierarquias por isso está na Bíblia façamos o homem a nossa imagem e semelhança exatamente Rejane oi Cassiana oi ela disse o que queres dizer com deuses com poderes além dos nossos hoje eu não não me querida eu não me lembro em que contexto foi que eu falei isso mas o que que são deuses com poderes além dos nossos eu vou partir da minha premissa vou exercer a minha astrologia tá eu acho que nós somos deuses em treinamento o que que são deuses mais poderosos do que nós são deuses que sabem mais do que nós que experimentaram mais do que nós que exercitaram mais do que nós que estudaram mais do que nós e que se auto desenvolveram mais do que nós então isso são deuses mais desenvolvidos é como qualquer coisa sabe tipo é como nós aqui na terra tem pessoas que estudam muito se desenvolvem profundamente se tornam especialistas nesse naquele determinado assunto se tornam cientistas incríveis eles encontram soluções importantes curas etc etc e tem aquele cara que é vagabundo e fica no boteco cuspindo no chão o dia inteiro pronto é isso aí que vida mais difícil essa ficar o dia inteiro no boteco cuspindo cuspindo no chão é bravo né mas tem a gente sabe que tem ela faz uma piscina em volta do pé bem assim tem muita gente que tem preguiça de pensar é Manuel Antônio qual a evolução dos seres ou não tem nenhuma evolução oi Manuel eu não sei se eu entendi direito a tua pergunta querida evolução desses seres é não né você disse eles já nascem pronto é a evolução dos seres angélicos eles nascem pronto já em teoria eles em teoria eles evoluem muito pouco porque a fonte em teoria evolui a fonte ela é ela é perfeita para a nossa perspectiva mas para a perspectiva dela própria ela é relativamente perfeita então o próprio Deus consegue evoluir através da experiência de seus fractais A Vera Macedo e onde entram os arquitorianos nessa história os arquitorianos eles são um povo de uma outra constelação são povos tidos como muito benevolentes pertencentes a uma constelação que vibra na vibração do amor incondicional e eles são citados na saga como os principais colaboradores que resgataram os elfos do planeta terra muito bem chegamos ao final do programa de hoje conversamos com Cassiana de Biasi e ela falou sobre a saga de Anu e o propósito final e para fechar pergunta o propósito final desses seres segundo a percepção de Cassiana e o que eles querem o que você acha disso eu acho que eles querem a mesmíssima coisa que nós sair eles querem hoje eles querem sair fora porque eles estão tão aborrecidos de estarem presos na 40 antena quanto nós em teoria estão profundamente arrependidos e eu até acredito que estejam que eles estão presos aqui eu acho que eles querem a mesma coisa que nós eles querem ser felizes mas eles também querem dominar da mesma forma que a gente quer assim como nós temos humanos entre nós irmãos entre nós que tem uma sede enorme de dominação e poder assim eles têm assim como nós temos entre nós irmãos amorosos assim eles também têm tipo assim estamos dentro de uma penitenciária já que estamos aqui vamos pelo menos ser os chefes da prisão exatamente e ter benefícios banho de sol melhor comida atenção especial visitas e etc simples assim exatamente isso que eles querem estar por cima da carne seca e pronto para viver aquele momento dominando e liderando e exatamente dessa forma agora o que querem os arcontes os arcontes querem simplesmente nos devorar e eu acho que as entidades arcontes são o real problema que a gente enfrenta porque todo mundo já ouviu a teoria de que nós somos a colheita dos extraterrestres que nós somos uma fazenda de comida e para os arcontes nós somos exatamente isso uma fazenda que fabrica energia psíquica densa para eles se alimentarem porque é isso que eles comem somos a colheita daí a separação então eles precisam o trigo no final a colheita cultura quântica é isso aí quanto mais pervertido tiver o planeta quanto mais guerra quanto mais tragédia quanto mais miséria quanto mais inveja quanto mais caralho essa porcaria tudo aí melhor para eles muito melhor e vezes em quando de vez em quando eles pegam um franguinho vivo e levam embora em suas naves é isso aí ok considerações finais e se despeça da nossa audiência gente muito obrigada por acompanhar eu eu quero confessar para vocês que eu fiz uma estratégia errada hoje eu estou vendo que deu três horas de live eu agradeço muito vocês terem assistido e me desculpa se ficou muito longo a primeira a primeira vez que a gente fez a live eu fiz só a primeira temporada aí a segunda vez foi só um pedaço da segunda temporada daí hoje eu resolvi falar do começo ao fim ficou muito grande e me desculpa gente ficou longo demais eu espero que vocês tenham gostado enfim a próxima vez eu vou fazer uma estratégia que fique reduzida fique menor para não ficar tão longo assim eu me diverti para caramba mas eu fico preocupada pensando que pode ter ficado muito longo para vocês agradecer demais muito obrigado pelo carinho valeu por favor que vocês possam se inscrever no meu canal para dar uma força amanhã a gente tem o lançamento do episódio 39 da saga nonaki que está bem legal e eu também fiz o pdf de todos os capítulos da saga nonaki que também está disponível para venda no hotmart está bem baratinho então se vocês quiserem estar disponível acho que o Flávio vai colocar ali na descrição depois né Flávio já está lá já está lá show de bola ok então valeu pessoal rebobinem a fita assista novamente você que chegou depois confira desde o início quem sabe você goste e as informações de hoje colaborem para você compreender melhor a realidade em que está inserido assim como nós também estamos todos no mesmo barco nós nos reencontraremos amanhã às 20 e 30 não esquece de deixar o comentário coraçãozinho será entregue para vocês tem também o valeu onde você destaca um comentário e você que é novo por aqui gratidão pela sua presença você que está há mais tempo grato também pela presença e companhia todas as lives vocês conosco é maravilhoso essa nossa amizade nós nos reencontraremos amanhã abraço de alma namastê amizade 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 amizade